Existem alguns motivos aí pra eu ter demorado um tempo pra fazer um vídeo a respeito do nosso queridíssimo Daniel Penin. O primeiro deles é que eu precisava confirmar algumas das suspeitas que eu tinha em relação à pessoa dele, e bem, se eu estou aqui, significa que eu confirmei essas suspeitas. Então eu creio que eu já posso falar sobre isso aqui com um pouco mais de propriedade. E o segundo motivo é pra que nenhum idiota aí me acuse de estar tentando passar pano aí, não somente pra Choquei, como também para outras páginas aí da Mindy 8 e pra própria agência também, que foram diretamente responsáveis aí pelo suicídio da Jéssica Canedo. Obviamente que essa narrativa já cai por terra, considerando aí que eu fiz dois vídeos aqui no canal falando não somente da Choquei, como também de outras páginas da Mindy 8 e, é claro, da própria agência também. Inclusive correndo o risco de ser processado também, mas... Foda-se, eu precisava tirar o que estava no meu peito naquele momento. E aproveitando que eu tô falando sobre esse assunto mais uma vez, é importante deixar claro pra vocês aí que a Choquei só deixou a poeira baixar pra depois voltar às atividades aí como se nada estivesse acontecendo. Parece que eles estavam aguardando ansiosamente aí o lançamento do BBB 24 pra sair jogando notícia aí no rabo de todo mundo. E dá pra você ver como eles realmente se sentiram maus com a situação porque eles deletaram todas aquelas notas lá, por mais bostas que elas fossem, referente ao caso da Jéssica. simplesmente jogando pra baixo do tapete. E é claro que isso não deu certo, né, considerando que até hoje eles continuam recebendo notas de comunidade nas suas postagens e também um hate absurdo pelo que aconteceu. E eu espero que continue dessa forma e que as pessoas não se esqueçam do que eles fizeram e do que aconteceu aí nessa palhaçada que rolou em dezembro. Não somente com a Choquei, mas também com a garota do blog e todas as páginas responsáveis aí, incluindo a própria agência também. No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, a Choquei está sendo investigada por incitação ao suicídio, algo que foi noticiado no dia 29 de dezembro de 2023. E assim como vocês, eu continuo na torcida aí para que todas as outras páginas sejam responsabilizadas também. Mas vocês sabem o que me deixa tão puto quanto essas páginas extremamente mal caráter que ficam se utilizando de mentiras e desinformação aí só pra farmar grana em cima da cabeça dos outros? Bom, eu falo pra vocês. São pessoas mal caráter que se aproveitam de mentiras e desinformação só pra fazer uma grana na cabeça dos outros também. E eu acho que já deu pra entender muito bem de quem que eu tô falando aqui, né? Daniel Gonzaga Penin. Um homem nascido no ano de 2001 que já trabalhou como frentista no passado e decidiu ingressar de cabeça na área de marketing digital. E fez e ainda faz muito sucesso dentro da área. Eu não vou negar que o cara é extremamente bem sucedido no que ele faz. Ele tem um canal aqui no YouTube com mais de 500 vídeos postados e cerca de 2 milhões e meio de inscritos. E ele faz views absurdas dentro dessa plataforma aqui também levando em consideração não somente a frequência na qual ele posta os vídeos como também pela edição desses mesmos vídeos também que chama muito a atenção das pessoas. Eu imagino que assim como eu também, vocês provavelmente devem ter ouvido falar pela primeira vez do Daniel Penin quando ele fez aqueles vídeos a respeito da Blaze lá na metade de 2023. Vídeos extremamente bem produzidos e com muitos pontos interessantes e questionamentos sobre a ética da empresa naquela época. Esses vídeos furaram a bolha de uma forma tão absurda no canal do Penin que eles chegaram a milhões de pessoas. O que meio que transformou o nosso queridíssimo Penin numa espécie de herói nacional do povo. Aquele cara que bate de frente com sistemas e sai denunciando as coisas erradas aí que acontecem na internet. Além, é claro, de defender as pessoas aí que eram feitas de otária por influenciadores com muita grana no bolso e com muito mais grana pra colocar lá dentro também. O que eu confesso que é bem irônico levando em consideração o que aconteceu com o Penin aí nesses últimos dias. Bom, mas vamos com calma, né? Uma coisa de cada vez. Por conta dos vídeos da Blaze aí o reconhecimento que o Daniel Penin foi tão grande e tão absurdo que ele chegou a receber uma resposta do Felipe Neto um dos maiores divulgadores da Blaze aqui no Brasil. E essa resposta realmente deu o que falar porque o público não somente não aceitou muito bem aí a defesa, cunhas e dentes que o Felipe Neto tava colocando em cima da Blaze como também o Felipe levantou alguns pontos bem polêmicos e bem controversos aí a respeito do Daniel Penin. Descubram quem é esse cara e descubram se vocês deveriam estar ouvindo conselhos de um sujeito que te ensina a vender vitaminas encapsuladas e que custam, às vezes, R$19,90 e eles vendem por R$199,90 prometendo que vão revolucionar a sua vida mudar a sua saúde e até curar doenças. E sabe qual é o público que eles colocam como alvo na hora de fazer a publicidade no Facebook? idosos, é isso mesmo que você ouviu como vender vitamina superfaturada pra idoso que não vai saber pesquisar direito. E esse mesmo cidadão vendia curso é inacreditável, mas é real dizendo que iria te ensinar o segredo, o grande segredo que foi vazado por um dono de lotérica pra você ficar rico fazendo o que? Apostas. 2 apostas usando a Loto Fácil pra ficar rico. Ele vendia curso prometendo que você ficaria rico apostando. Você não tá ouvindo errado. É o mesmo cidadão que fez o vídeo sobre a Blazer. Nesse vídeo de 2020 com mais de 2 milhões de visualizações é dito para gerar uma renda extra de 4 dígitos comprando 25 ou 35 reais por semana em bilhetes de loteria. Ensinar a vender vitamina superfaturada pra idoso prometendo curar doença, melhorar saúde, resolver problema. vender curso dizendo que a pessoa vai ficar rica comprando loteria. Tudo que esse cara faz é muito pior do que o que ele acusa os outros de fazer. E depois esse mesmo cidadão vir pra internet pagar de defensor da moralidade, dos bons costumes contra tirar dinheiro dos outros. Você não tem vergonha não, cara? Isso claramente fez com que muitas pessoas começassem a questionar a índole do Daniel Penin que pouco tempo depois fez um outro vídeo-resposta ao Felipe Neto. Rebatendo várias das acusações contra ele inclusive tocando num ponto bem interessante acerca de um possível forjamento de provas pra cima dele. E é claro que eu estou falando aqui sobre o suposto curso que o Daniel Penin vendia no passado sobre o segredo da Loto Fácil sobre como ganhar na loteria. Vamos dar uma olhada no que ele tem pra falar aí? Então vamos aos argumentos dele. Loteria. Esse aí é o famoso chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Olha só as provas que eles usaram. Primeira prova. O dono do domínio segredolotofácil.com.br segundo a plataforma Ruiz é o Daniel Penin. Mas eles são tão inteligentes, né? Que eles postaram só o comecinho do print aí na tela, né? Por que será que eles não postaram o print inteiro? Posso saber? Será que tem alguma coisa no print que eles queriam esconder? Tem nadrão. Eu mostro. Vamos lá no Ruiz segredolotofácil.com.br Eita, meu nome, né? Prova irreputável. Daniel Gonzaga Penin. Última vez que o dono entrou no site, ok. Ah, só tem um probleminha aí. Data do registro. Ok. Data da alteração. Peraí, teve alteração no proprietário do domínio? Qual foi a data? 9 de 6 de 2023. 9 de 6 de 2023? Não. Tô lembrando de uma coisa aqui. 9 de 6 de 2023 é exatamente a mesma data que os prints do Felipe Neto me acusando foram postados. Vocês não acham uma coincidência incrível que no mesmo dia que o Felipe Neto postou as provas dele, nesse mesmo dia houve alteração de propriedade do domínio? Ah, e detalhe. Esse print aí está exatamente igual o site está agora depois da alteração. Então, o print que o Felipe Neto tirou foi tirado depois que o site foi alterado. E outra coisa, vocês sabiam que dá pra você colocar os dados de um domínio no nome de qualquer pessoa? É só você pegar os dados da internet e você tem o domínio no nome de quem você quiser? Por exemplo, eu posso pegar os dados do Felipe Neto e colocar um domínio de loteria no nome dele. Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Pronto. Pá, pá, pá. Vou pedir aprovação, colocar os dados dele. Consulta o Ruiz. Pronto. Felipe Neto. Felipe Neto, a Blaze está sabendo que você está fechando parceria com loteria. Pelo menos loteria é legalizada no Brasil, né? Diferente da empresa que você está sendo patrocinado. Outra prova. Um site aleatório falando que eu vendo loteria. Quando você clica em comprar, está no nome de outra pessoa. Só foi mudado no site. Depois da compra, não mudou. Por que está em nomes diferentes? Porque a plataforma de vendas não permite usar nomes de terceiro. A plataforma investiga. Não dá pra colocar qualquer nome igual em site. Em plataforma de pagamento, só dá pra colocar o nome ou o e-mail original do dono. E eu consigo fazer exatamente a mesma coisa que o Felipe Neto fez nessas provas aqui. Eu posso pegar um site, colocar as coisas, eu teria que fazer tudo igual nesse site aqui, nesse domínio que você está vendo na tela. E se você acessar esse domínio agora, está tudo no nome do Felipe Neto. É só vir aqui, copiar, subir o site e pronto. Está idêntico. Mais uma prova plantada. Realmente, é uma resposta muito boa, não é mesmo? Todo mundo acreditou aí que de fato ele estava sendo vítima aí de um forjamento de falsas provas pra fuder com ele. Mas pode ficar sossegado que já já eu vou voltar nesse ponto de novo. Bom, no meio de toda essa treta entre os dois, a Blaze começou a ser investigada e até mesmo chegou a aparecer no Fantástico, o que fez com que o Daniel conseguisse ainda mais respeito da maioria das pessoas. Porém, eu vou confessar pra vocês que desde essa época, o Daniel não me descia bem. Eu não sei, cara, o jeito que ele se portava, a maneira com que ele articulava os seus argumentos, o jeito dele falar como se ele estivesse sendo o dono da razão, era algo que me deixava com uma pulga atrás da orelha. E eu não fui o único tendo em vista que outras pessoas que assistiram aos vídeos do Daniel Penin também tiveram essa mesma impressão como, por exemplo, o Mount, que assistiu aos vídeos em live e comentou a respeito deles. Só que durante o react aí do terceiro e último vídeo do Daniel Penin a respeito da Blaze, o Mount mostrou uma parada que fez com que a mentira do Daniel Penin ficasse exposta pra todo mundo. No Roxy, conta registro do Penin DAGP129 em 2020 nesse domínio. Ha, ha, ha! Esse cara é um mentirosaço! Os dados salvos do Ruiz em 16 de março de 2022, tá? Daniel Gonzaga Penin. 6 de janeiro, Daniel Gonzaga Penin. 3 de julho, Daniel Gonzaga Penin. Ah, mano, que cara sujo, bicho. Esse cara é muito canalha. Vocês entenderam o que ele fez, então? me explica. No momento em que ele diz, aqui, ó, eu vou voltar no vídeo dele quando ele diz. Ah, qualquer um pode registrar um domínio no meu nome. Aí eu vou adiantar, basicamente ele mostra lá, porque no resto da print apareceria aqui, ó, criado em 2020, alterado, dia 9 do 6 de 2023, que é o exato mesmo dia do post, aqui, ó, 9 de junho, 9 do 6, né? Então o que ele tá dizendo? Ah, alguém foi lá, alterou pro meu nome e aí ele printou e jogou lá no Google. Olha só, o Daniel Penin é o dono, ou seja, ele tá dizendo que ele não era o dono. Ele tá usando o argumento de que tem, é, de que tem alteração que alteraram pro nome dele pra dizer que é mentira. Só que não, tá aqui, ó, tá ligado? Aí você vai dizer o quê? Então que, ai, mas, e o argumento dele de que qualquer um pode registrar um domínio no nome de outrem? Ah, sim, então provavelmente em 2022 algum inimigo dele muito grande foi lá e registrou um negócio no nome dele? Por que motivo teriam registrado em 2022 um domínio no nome dele? Pra depois de um ano e tanto alguém ir lá e falar olha só, você vende Segredo Loto Fácil pra se defender de uma acusação? Aí paia, né? Pois é, rapaziada. O Daniel mentiu pra geral. Ele basicamente tentou tirar o cu dele dar reta com uma narrativa de que tinham implantado falsas provas aí pra acusá-lo de uma coisa que ele não havia feito. Sendo que, na verdade, o segredo da Loto Fácil realmente era um curso dele. E caso isso ainda não seja prova o suficiente pra vocês, eu vou avançar um pouquinho no tempo e utilizar um trecho de um vídeo do meu queridíssimo Lucas Burney que ele postou no dia 4 de janeiro de 2024. Aonde ele apresenta um trecho sobre essa polêmica que, honestamente, é irrefutável. Bom, vocês sabem que ele vem de curso. Com certeza você já viu o anúncio da mais nova mentoria chamada O Grande Reset. E não é de hoje que o Daniel é conhecido por vender esse tipo de coisa. Um deles é chamado de marca milionária. Só que o Daniel sempre deixa as lives que ele faz no curso privado. É uma coisa bem inteligente porque numa live tudo pode acontecer. Inclusive, vazar alguma coisa indesejada. E mesmo que você tente apagar essas lives da internet, Daniel, eu achei uma delas. Na real, eu achei várias. Mas nessa aqui, ele acaba entrando nos produtos que ele vende. E dá pra ver na cara que o Daniel sabe que fez merda. E olha só um negócio. Vamos ver aqui os meus produtos. Vamos ver os meus produtos? Reveravitch? Vamos achar? Opa, produtos, meus produtos. Reveravitch. Tem produto que vocês não podiam ver, mas tá bom. Já viu, já era. Reveravitch. Produto deixou de ser secreto agora, quando vocês viram. O RLs. Será que você viu um produto em específico que tá ali? É, segredo lotofácil. O mesmo que o Daniel disse é que forjaram a prova pra incriminar ele e no fim das contas é literalmente um curso enganoso. Um golpe. O Daniel vendeu um curso enganoso para outras pessoas. Eu queria muito saber qual desculpa ele poderia inventar pra tentar desmentir isso aqui. Porque na questão de quem é o dono do site até tinha como. Mas no vídeo do próprio Daniel eu não vejo como ele poderia inventar uma forma de culpar outra pessoa. Então eu achei importante acrescentar essa parte já que até hoje muita gente acredita naquela mentira de que forjaram a acusação. É, Daniel Pênis. Agora não tem muito pra onde correr, né? Porque da primeira vez você até podia vir com essa narrativa aí de que as pessoas estavam tentando forjar provas contra você. Mas como que você vai refutar você mesmo mostrando a sua página de produtos com o curso do segredo da Loto Fácil lá dentro? Não tem muito o que falar, né? Daniel, por que você mentiu? Por que você não foi honesto com o seu público? Por que você cobra essa honestidade das pessoas mas você mesmo não consegue ser honesto com a galera que te acompanha? Qual foi? Ficou com medo da galera descobrir que você já vendeu um golpe pra pessoas no passado? E sim, rapaziada. Eu posso afirmar aqui pra vocês que esse curso de como ganhar na Loto Fácil não se passa de um golpe porque não existe curso não existe segredo mágico pra você ganhar na loteria. E pra vocês que estão achando que não tem nada demais dele ter vendido esse curso no passado fala pra mim por que ele quis tirar o dele da reta então? Por que ele só não bateu no peito e afirmou realmente eu fiz isso no passado mesmo me arrependo vida que segue por que ele mentiu? Qual foi, Daniel? Tá fazendo cosplay de reidado por acaso? Mas enfim só por esse trecho aqui já vemos uma certa tendência do Daniel em mentir e omitir aí as coisas pro público dele certo? Então vamos manter isso em mente tá bom? Depois da postagem do último vídeo da Blaze as coisas aparentemente voltaram ao normal o Daniel voltou a produzir o conteúdo dele o Felipe Neto também e vida que segue até chegarmos aí no dia 25 de dezembro de 2023 quando o Daniel postou um vídeo intitulado Felipe Neto o Fantástico Mentiroso parece que realmente foi criado uma rivalidade bem pesada entre vocês dois, hein? E eu preciso deixar bem claro aqui também que eu não gosto do Felipe Neto eu acompanhava ele há muitos anos atrás lá na época no Não Faz Sentido e também quando ainda existia TGS Brasil vocês dinossauros da internet provavelmente devem se lembrar dessa época só que depois disso eu acabei me afastando muito dele não somente pela mudança drástica de conteúdo que honestamente era um conteúdo que não me interessava mais como também porque eu comecei a ver muitas coisas erradas e muitas hipocrisias aí vindo da pessoa dele o que me fez pegar muito ranço do cabra então eu simplesmente não acompanhei mais só que eu achei muito interessante porque quando eu vi esse vídeo do Daniel Penin sobre o Felipe Neto eu fiquei um pouco incomodado eu não sei vocês mas eu não gostei da forma com que aquele vídeo foi extremamente raso e genérico, tá? eu acho que foi um vídeo de 40 e poucos minutos que poderia ser facilmente resolvido em 15 minutos o cabra ficar repetindo a mesma coisa um milhão e meio de vezes e lá dentro tem uma porrada de teoria da conspiração bizarra aí sobre o Felipe Neto e a Globo que quando você para pra pensar 5 minutos não fazem o menor sentido a Globo não citou maior influência do Brasil no caso do maior golpe de 2023 no Brasil inteiro não sei porquê não sei se é porque ele é ou não é investigado várias teorias surgiram ou será que é porque você teve aquela treta com o Tiago Leifert e o Boninho também mandou você ficar em silêncio e você obedeceu você tem uma amizade oculta aí não sei com quem mas alguma amizade tem tenta justificar uma intimação que o Felipe Neto recebeu aí por ter xingado o Bolsonaro no Twitter aí ele posta um tweet pra 16 milhões de seguidores com 17 palavrões se referindo ao presidente da república beleza você deve imaginar que 16 milhões de seguidores vendo esse post o Brasil inteiro viu até o presidente viu então o filho do presidente Carlos Bolsonaro faz uma denúncia lá na delegacia com o print desse tweet que o Felipe Neto postou em mãos afirmando que o Felipe Neto cometeu dois crimes o primeiro calúnia afinal de contas pensa comigo ele chamou o presidente do país de filho da p... tem que provar chamou de corno tem que provar puto tem que provar ladrão bandido mentiroso e assassino teria que provar ou isso é verdade ou é mentira e isso também poderia se enquadrar como crime contra a segurança nacional porque falar 17 palavrões contra o presidente pra 16 milhões de pessoas pode afetar a segurança do presidente do país e ele passa boa parte do vídeo aí pegando muita coisa do passado do Felipe Neto de coisa de 5, 6 anos atrás aí pra botar em xeque aqui como se fosse hoje em dia tá ligado? olha Daniel eu vou te dar uma dica aqui tá? se você tá determinado a ir atrás das coisas do passado da pessoa de 5, 4, 3 anos atrás esteja preparado para que as pessoas façam a mesma coisa com você também tá bom? eu tô falando isso pra você porque não parece que você aceita muito bem quando as pessoas vão atrás das coisas do seu passado pra botar em xeque também na época o que aconteceu no vídeo da Blaze? influenciadores me taxaram de mentiroso pegaram vídeos meus de 3 anos de 4 anos pegaram vídeo de 2019 pegaram vídeo de 2020 pegaram vídeo de 2022 antes do acidente mas ninguém pegou nenhum vídeo depois do acidente as pessoas querem falar de mim mas não conhecem a minha história as pessoas pegam vídeos lá de 2020 2019 mas não pegam nenhum vídeo de 2023 mas pode ficar sossegado tá bom Penin porque daqui a pouco eu vou começar a pegar coisas do seu presente aqui pra fazer essa crítica a você de forma justa que foi o principal motivo por eu ter demorado pra fazer esse vídeo aqui e vamos combinar uma coisa também né Penin pra você que tava tão determinado a ir atrás das coisas do passado do Felipe Neto você deixou muita coisa passar né vamos combinar meu consagrado por que você não pegou as coisas realmente cabulosas que ele fez ao longo dos anos aí como por exemplo a polêmica dele do irmão dele na Netoland vocês são lembrados disso? caso vocês não se lembrem essa foi facilmente uma das coisas mais nojentas que eu já vi o Felipe Neto fazendo em todos esses anos de internet aonde ele e o seu irmão Lucas fizeram uma espécie de jogo telefônico pra promover sorteios pra visitas a Netoland que é a mansão deles juntamente com uma viagem pra Disney aonde eles basicamente incentivavam que as crianças ligassem lá pra participarem do sorteio e cada ligação custava nada mais nada menos do que 5 reais e 92 centavos e apesar dele falar que existia um limite de ligação que as crianças não podiam ficar ligando 500 vezes por dia isso foi desmentido pelo youtuber Rogério Betim que chegou a ligar 34 vezes e todas essas vezes foram cobradas na sua conta de telefone meu nobre isso deu uma merda tão grande tão cabulosa que o CONARQ caso você não saiba se trata do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária suspendeu o vídeo dos Irmãos Neto referente a essa promoção e isso claramente gerou críticas muito pesadas na cabeça deles e de forma devida também porque vai tomar no seu cu Felipe Neto além disso também tivemos pérolas maravilhosas que ficaram de fora como por exemplo quando o Felipe Neto incentivou que os seus inscritos crianças fizessem uma conta mais 18 para assistirem aos vídeos para maiores de idade no Youtube dia de nascimento essa é a parte importante galera eu não vou falar para você mentir a sua idade porque é errado falar para as pessoas mentirem a única coisa que eu vou falar para vocês é a seguinte se você colocar aqui que você tem menos de 18 anos então não vai adiantar nada você ter essa conta se você quer ver vídeos que são para maiores de 18 essa informação aqui tem que constar que você tem mais de 18 anos especialmente quando ele incentivou crianças e adolescentes a entrarem em chans da internet com a finalidade de derrubá-los o que apesar da intenção ser boa foi feito da forma mais irresponsável e escrota possível e foi facilmente uma das coisas mais sem noção que eu já vi algum criador de conteúdo fazer aqui na plataforma no Brasil os chans principais são BR Chan 55 Chan e Dogola Chan os links estão na descrição desse vídeo é importante que você acesse através desses links porque se você entrar direto no site você não vai entender porra nenhuma o que você tem que fazer agora é entrar nos 3 links que estão na descrição desse vídeo que são os 3 chans e postar não para de postar nunca pro resto da sua vida não se assuste com as imagens seja forte e poste então entra nos 3 e sai postando o tópico não precisa escrever nada posta A send mensagem bota A enviar escreve alguma coisa qualquer coisa então vambora esse é o nosso desafio acabar com os 3 principais chans do Brasil ó no dia 13 de setembro de 2016 no dia da postagem 19 horas e 31 minutos tá o vídeo ele tem 494 mil visualizações cadê a restrição de idade gente olha aqui ó não tem nenhuma restrição de idade vejam só antes do show more era para estar aqui a restrição de idade então esse é o dia da postagem foi postado sem nenhuma restrição de idade e detalhe o vídeo foi com aviso para maiores de 18 anos e olha só o Felipe Neto comemorando do Gola Chã tirado do ar tá vendo aqui ó isso no mesmo dia da postagem tá o sucesso foi tão grande o Felipe Neto mandou tantas crianças e adolescentes para lá que conseguiram tirar os chans do ar em um dia com 500 mil visualizações quase centenas de milhares de crianças e adolescentes foram expostas àquela imundice que tinha nos chans tá vendo só Penin faltou muita coisa que você poderia ter colocado naquele vídeo que eu tenho certeza que teria enriquecido muito mais o seu vídeo do que ficar reclamando que o Felipe Neto entregou livros com temáticas LGBT para pessoas na Bienal porém galera as verdadeiras intenções do Penin ficaram muito mais claras no final desse vídeo ah e agora para terminar no dia 8, 9 e 10 de janeiro eu vou estar ao vivo no Grande Reset tá se você não sabe eu vou explicar o que que é isso eu sou dono de indústria fábrica, logística gráfica de impressão empresa de contabilidade só para quem vende online transportadoras e o Grande Reset é um evento para eu mostrar ao vivo como se faz vendas como se cria um site como você consegue vender qualquer produto físico na internet com print on the main por que você está fazendo isso Daniel você é bonzinho não vou negar se eu ensinar você a vender online e você conseguir trabalhar com isso sou eu que vou fabricar seu produto sou eu que vou imprimir seus rótulos vou ganhar dinheiro fazendo sua logística transportando produto e fazendo a contabilidade porque eu tenho tudo então é bom para mim ensinar alguém a vender porque eu ganho dinheiro em todas as pontas que você imaginar mas eu só vou ganhar se você ganhar então eu te espero no dia 8, 9 e 10 de janeiro ao vivo aqui no YouTube para você se cadastrar o link está aqui embaixo pois é galera logo de cara no final do vídeo já ficou bem claro a intenção verdadeira dele que no caso foi de anunciar este grande evento dele chamado o grande reset e que honestamente nesse caso em específico eu não vejo nada demais dele colocar aquilo no final do vídeo ele tem o direito de vender o curso que ele quiser afinal de contas desde que não sejam cursos vendendo golpes por aí é claro né mas desde que não seja o caso eu não vejo o menor problema de pessoas venderem cursos aqui na internet por exemplo a Nath Finanças tem um curso de educação financeira o Gael Fato tem um curso de história o Serginho Fala tem um curso de criação de conteúdo o Rick Editor tem um curso de edição de vídeo cara eu não vejo o menor problema com esse tipo de coisa só que dá uma olhada nessa propaganda aqui do Penin aonde ele fala a respeito do grande reset que ele vai fazer para as pessoas ah detalhes sobre conhecimento inclusive dia 8, 9 e 10 de janeiro grande reset ai Daniel reset é para me vender alguma coisa não sua mula eu quero te ensinar a vender você já viu minha estrutura fábrica indústria gráfica logística transporrador e contabilidade eu não preciso de vender nada não quero te vender eu quero que você venda porque se eu ensinar você a vender eu ganho dinheiro mas eu só ganho se você ganhar entendeu a diferença é pena e mito então eu espero que você esteja comigo no dia 8, 9 e 10 de janeiro vai ser ao vivo aqui no youtube para você ter uma vaga lá clica na descrição e reserva a sua vaga ah entendi parece que eu me confundi afinal de contas eu peço desculpas para vocês porque como ele mesmo falou ele não quer vender nada para as pessoas ele só quer passar o conhecimento de forma gratuita então está tudo certo está tudo bem eu realmente acredito na honestidade do Daniel e eu creio que ele não vai sei lá querer jogar um curso de 2.500 reais na cabeça das pessoas depois de falar que não quer vender nada certo? certo? muito bem poucos dias depois desse vídeo aí a respeito do Felipe Neto o Daniel Penin soltou mais um vídeo no seu canal Choquei Lacrando Vidas e como você deve imaginar neste vídeo ele aborda a polêmica da Choquei que aconteceu no final do ano passado e que acabou acarretando na morte de uma jovem inocente que foi vítima de notícias falsas vindo de várias páginas de fofocas muitas delas agenciadas pela Mind8 e bom galera essa é a parte que eu vou ficar extremamente puto nesse vídeo porque eu honestamente considero esse vídeo dele da Choquei como um dos maiores desserviços que ele podia ter feito nesse caso e eu digo isso para vocês não somente porque ele conseguiu fazer uma coisa extremamente nojenta e desnecessária que no caso foi politizar o seu vídeo de uma menina num caso que não tinha absolutamente nada a ver com política e aquela agência que é 100% de esquerda e só posta coisas pró-esquerda para 1 bilhão de seguidores também recebe dinheiro do governo se é famoso mais Mind mais Globo igual a L se a Mind de o Felipe Neto a Choquei toda esquerda está tentando aprovar essa lei a todo custo vocês acham que essa lei ajuda vocês em alguma coisa? como também ele aproveitou o alcance que ele teve nesse vídeo em específico para vender o peixe dele também né que a morte da Jéssica Vitória Caneda não tenha sido em vão e o Whindersson obrigado cara pelo seu vídeo foi o seu vídeo que me motivou a fazer tudo isso aqui eu espero que você que me assistiu fique motivado a mudar o Brasil eu espero que você entenda que o cancelamento não vai ajudar você e não vai resolver nada eu espero que a polícia faça a justiça e eu espero encontrar você ao vivo no dia 8, 9, 10 de janeiro eu trabalho com marketing e tal como eu falei no dia 8, 9, 10 eu vou dar uma aula magna ao vivo para ensinar você a criar um site arrumar um produto vender ele arrumar fornecedores e conseguir ter resultados pela internet com isso afinal de contas é de extremo bom gosto você se aproveitar de uma situação extremamente trágica e extremamente sensível para poder vender o seu peixe lá no meio também né é Daniel você realmente precisava fazer isso naquele vídeo e naquele momento específico meus parabéns quem sou eu para falar alguma coisa você não podia deixar essa oportunidade de ouro passar né você tinha que usar a morte de uma inocente o suicídio de uma garota para vender o seu peixe né seu comédia do caralho eu acho muito engraçado também como não somente ele como seus lambibolas lá adoram ficar espalhando por aí que foi graças ao Daniel que tudo foi descoberto a respeito da Mind que o nosso queridíssimo Deus Daniel Penin descobriu isso tudo sozinho por acaso você ficou com medo de um tal influencer ali do Brasil chamado Daniel Penin que até derrubou esses dias a Blaze olhar o seu site fazer a ligação das páginas com os cancelamentos fazer a ligação das páginas com os donos com a Mind com as postagens e provar que foram vocês que mandaram aquela mina ser cancelada não sei se foi por isso que vocês apagaram mas se foi eu tô aqui pra avisar que não adiantou nada sendo que isso já tava sendo falado por todo mundo não somente no Twitter como aqui no YouTube também inclusive no meu primeiro vídeo eu cito essa parada também da Mind não me entendam errado também eu não tenho nada contra o cara chegar e espalhar essas informações aí pras pessoas que às vezes acabam não sabendo do que tá acontecendo se ele só tivesse feito isso utilizado o alcance do canal dele só pra dar mais luz ao caso sem ficar politizando sem ficar querendo vender coisa no vídeo dele eu não estaria falando nada aqui porque de fato tem muita informação no vídeo dele que é de extrema importância também como por exemplo essa teia de páginas aí de fofoca que tem o poder aí de manipulação de fazer o que quiserem aí com qualquer pessoa na internet se eles quiserem cancelar uma pessoa eles conseguem fazer toda uma articulação e conseguir fuder com essa pessoa assim como fazer o oposto também isso eu não tenho dúvidas que acontece acho que tá na cara de todo mundo aí só que no meio de todas essas informações aí que seriam de extrema importância aí que de fato fariam algo benéfico aí chegando no ouvido do grande público ele consegue jogar mentiras e informações manipuladas lá dentro pra transformar isso tudo numa grande guerra política sem o menor motivo pra isso pro bom entendedor beia palavra basta ai ai eu não queria vir aqui só com essas ligações mas a gente tá falando de uma empresa que só aceita esquerdista que só faz propaganda pra esquerda bom vamos lá então Daniel já que você é o grande guru que gosta que as verdades sejam expostas vamos expor as verdades aí das informações que você manipulou e distorceu aí do seu vídeo começando com essa aqui né você citou aí que a Mind só aceita pessoas de esquerda né mas olha que interessante no seu próprio vídeo aparece um criador de conteúdo aí quem que é esse cara aí é o Primo Rico né pois é provavelmente vocês já devem conhecer o Primo Rico né não precisa nem ir muito longe pra ver que ele não fez o L né só que além disso meu queridíssimo Daniel sabe quem também já foi agenciado pela Mind o Renan Bolsonaro o rato de topete pois é o filho do Jair Bolsonaro então assim Daniel seu argumento não faz sentido porque você falou que eles só contratam pessoas de esquerda lá sendo que tem pessoas de direita também uma coisa seria você falar a maioria dos influenciadores são de esquerda outra coisa é você falar eles não contratam ninguém de esquerda as duas coisas dão uma diferença muito grande pro contexto da parada então sim você mentiu e sabe o que é bem legal também tu botou essa parte aqui no seu vídeo né tá todo mundo procurando a relação da choquei com a Janja relação da choquei com o Lula ai o Lula choquei o Felipe Neto choquei gente isso tudo é cortina de fumaça pra você não ver a real relação vai no Instagram Fatima Pissarra olha quem ela segue escreve Janja ela segue a Janja vai no perfil da Janja esposa do presidente Lula e vê se ela segue a Fátima ela segue de volta a Fátima segue o Lula segue também ah olha só que interessante Daniel meus parabéns ai por fazer essa ligação né então vamos fazer o seguinte eu vou utilizar o seu argumento contra você tá bom então seguindo a sua mesma lógica eu posso afirmar que você é bolsonarista certo porque bom eu entrei no seu Instagram ai e eu decidi ver quem você segue lá e olha só quem que eu achei você segue o Jair Bolsonaro que é o ex-presidente do Brasil e você também segue o Nicolas Ferreira lá também né que eu já vou falar um pouco mais a respeito dele também mas não satisfeito eu decidi entrar no seu Twitter pra ver quem que você segue lá e olha só você retuita muita coisa do nosso queridíssimo Chupetinha né vamos subir um pouquinho vamos ver quem que você segue aqui olha só Jair Bolsonaro né o nosso ex-presidente você também segue o filho do Bolsonaro que é o Eduardo né e também é claro que não podia faltar o próprio Nicolas Ferreira também que é interessante não é mesmo então assim as pessoas podem te taxar como bolsonarista também seguindo a sua lógica assim eu pessoalmente não vejo nada demais de você seguir ou retweetar essas pessoas cada um faz o que quiser só que se você taxa uma outra pessoa dessa forma você tem que estar sujeito às pessoas utilizarem esse mesmo argumento que você tá usando contra você também então se você acusa isso beleza você tá no seu direito mas vale pra você também esse argumento ou não vale ou você não é bolsonarista agora falando em Nicolas Ferreira também voltando um pouco pro último vídeo que você fez a respeito do Felipe Neto eu notei que você usou muitos trechos aí do Nicolas pra exemplificar e utilizar isso também como argumento pra você bater no Felipe né e um novo personagem vai entrar nessa história Nicolas Ferreira no dia 20 de agosto de 2020 o canal do Nicolas postou um documentário um documentário de 40 minutos com falas, vídeos e trechos dos livros do Felipe Neto apontando cada hipocrisia pensa bem dois fatos um Nicolas Ferreira é um bolsonarista que postou um dossiê provando que o Felipe Neto falou coisas que eu não posso nem dizer e eu acho muito engraçado você utilizar esse comédia aí como argumento pra fortalecer a narrativa do seu vídeo quando esse foi o mesmo cara que divulgou um vídeo de uma garota trans menor de idade dentro do banheiro da escola dela e ainda por cima expôs o nome da escola pra que ela sofresse ataque e hate na cabeça você sabia disso Daniel? até porque você segue bastante o Nicolas né eu tenho certeza que em algum momento você deve ter ficado sabendo dessa parada você chegou a imaginar o que se passou na cabeça dessa garota? você chegou a imaginar que ela poderia ter se matado com tanto de gente que tava indo tacar hate na cabeça dela da mesma forma que fizeram com a Jéssica da Choquei você tem noção disso? mas aí tudo bem né porque afinal de contas o Nicolas não é de esquerda né então a crítica não vale engraçado dia 10 de junho a Choquei postou uma fake news sobre Ratanambá uma cidade perdida na Amazônia essa fake news da Choquei foi replicada em quase todas as páginas da Mind uma pessoa caiu na fake news Mário Frias ex-secretário de cultura do governo ele repostou a Choquei né aí ele repostou algumas horas depois ele viu que a Choquei tinha postado uma mentira ele foi lá e apagou a Choquei não satisfeita com lançar a primeira mentira e fazer pessoas acreditarem lança a segunda a primeira era de Ratanambá e a segunda teoria conspiratória de Ratanambá foi criada e promovida pela extrema direita a fake news da Choquei de Ratanambá virou também a fake news da mentira criada pela extrema direita ué Daniel mas essa mentira sobre Ratanambá veio sim de teorias da conspiração da extrema direita bem antes da Choquei ter postado na página deles inclusive só pra vocês saberem a pessoa que começou com toda essa palhaçada foi o Urandir Fernandes de Oliveira que caso você não saiba é o mesmo consagrado que deu origem ao nosso queridíssimo E.T. Bilu há muitos anos atrás existe um podcast que você pode ver agora mesmo no YouTube também que no caso foi feito pelo maior vilão de entregadores do YouTube do mundo que é o Rika Peroni onde ele entrevista o ator Sandro Rocha e eles falam muito sobre essa teoria da conspiração a respeito de Ratanambá que já estava em alta nesse período quando você vê a Amazônia cercada de ONGs de comunidade europeia de... aí tu fala peraí por que esses caras o que eles estão fazendo aqui? pra cuidar do índio? não, com certeza não é não é pra cuidar do índio é pra acabar com o desmatamento? não, porque o mundo inteiro se desbate eles não resolvem nem o deles existe algo que está ali embaixo e os fortes que estão espalhados pelo mundo inteiro que apontam Ratanabá que é essa cidade como a capital do mundo aí eu vou entrar em Suméria eu vou entrar em Murils como é que é o nome dessa caralho? ah, o Rika vai colar a placa como é que é o nome dessa porra aí? toda vez que Sandro Rocha encontra Rika Peroni eu deixo ele me deixa no Google uma semana como é o nome dessa porra Ratanabá com R R-A-T-A-N-A-B-A Ratanabá acento agudo no A cidade perdida na Amazônia ah, vai te tomar no cu, hein Sandro tu para com essa porra pesquisas na Amazônia estudam a região estudam querido tem mó galera que sabe dessa porra e eu não esse podcast aí que vocês viram foi postado no dia 27 de maio de 2022 enquanto a postagem da Choquei havia sido feita no dia 10 de junho de 2022 o que novamente não tira o peso da Choquei da situação tendo em vista que eles espalharam uma mentira uma desinformação de forma extremamente irresponsável e antiética também da mesma forma que eles fizeram com a situação da Jessica então sim a Choquei continua sendo tão filha da puta quando só que a origem daquela notícia não veio da Choquei vamos ser justos pelo menos aqui dar nome aos bois também né porque assim no caso da Jessica ninguém teve o menor problema de apontar que a primeira página que espalhou aquela mentira foi a garota do blog inclusive o próprio Daniel cita isso no vídeo dele então por que não citar que foi a extrema direita que começou com essa história imbecil a respeito de Ratanaba por que você omite isso do seu vídeo na verdade eu acho que eu não preciso nem pensar muito pra chegar no porquê né eu acho que eu já consigo ter uma boa ideia você acabou de falar que todos são de esquerda você acabou de provar tudo isso mas você não achou uma ligação direta entre a Mind e o governo você que acha sabe qual que é a ligação entre a Mind e o governo o dinheiro a notícia a agência que gerenciava choqueia e recebeu um milhão em contratos com o governo ai meu amigo minha amiga você não acabou de ver que foi por dinheiro que essa menina morreu você é um canalha Daniel porque você propositalmente passa pra frente essa falsa narrativa como se a Mind só tivesse recebido dinheiro do governo Lula sendo que na verdade não ela recebeu dinheiro no governo Temer no governo Dilma e adivinha só no governo Bolsonaro também e isso tudo vocês podem consultar diretamente no portal da transparência qualquer pessoa pode ir atrás dessa informação você poderia ter levantado essa questão de uma forma muito mais honesta porque sim eu concordo com esse ponto de que uma agência dessa com esse tipo de abordagem esse tipo de postura receber dinheiro de governo é uma parada merda não tem defesa pra isso aí pra mim a única coisa que a Mind deveria receber é uma trozoba gigante no meio do rabo deles pra mim esse tipo de coisa não deveria acontecer nem no governo atual e muito menos nos últimos então tá errado de todas as formas tá todo mundo errado nessa porra só que diferente do que o nosso queridíssimo Daniel Penin o dono da verdade quis passar não, não foi só o governo Lula que repassou dinheiro pra Mind se você vai criticar um ponto critique todos que tiveram esses erros não tenta ficar omitindo coisa pra novamente querer transformar isso numa guerra política como você tá fazendo e aí o que que acontece rapaziada tudo isso deixa de ser a respeito da tragédia que aconteceu com a Jéssica e passa a ser aí uma guerra entre o Lula e o Bolsonaro e é aí que você vê a Fátima que caso vocês não saibam é a dona da Mind usando esse tipo de argumentação imbecil pra tentar tirar o dela da reta porque agora não viraram mais ataques de pessoas não viraram mais críticas de pessoas agora viraram ataques bolsonaristas o que honestamente não é o caso todo mundo quer que a Mind se foda assim como a Garoto do Blog a Choquei a Alfinetei e todas as páginas que foram responsáveis por essa mentira tem que se fuder também só que agora ela tem um escudo pra usar porque agora ela pode falar que são ataques bolsonaristas e aí Penin valeu a pena ficar distorcendo e mentindo a informação só pro seu vídeo ficar rodando em grupo de Whatsapp aí da galera que você gosta eu espero que sim seu bosta cara era só o maluco ter usado o alcance que ele tem no canal dele e denunciado essa porra de forma honesta assim ficar transformando em guerra política ou ficar tentando vender curso em cima de gente tá ligado era só ter trazido a situação esperando um pouco de justiça pelo que aconteceu com a Jéssica e não ficar usando uma vítima pra fazer guerra política e tentado vender seu peixe em cima disso bom galera pouco tempo depois desses vídeos que deram o que falar dois youtubers aqui na plataforma que no caso é o Lucas Burn e o Ramses o Pequeno lançaram vídeos fantásticos desmascarando não somente a mentira do Penin a respeito do curso do segredo da Loto Fácil como também algumas outras coisas bem questionáveis e que eu acho de extrema importância que vocês tenham ciência também e cara eu preciso parabenizar muito esses dois aí por terem não somente tancado todo o hate que eles receberam no começo dessa parada porque bom como o Penin havia acabado de soltar o vídeo da Shoukei os fanboys dele estavam desesperados pra defendê-lo tacando um monte de dislike comentando um monte de bosta nos vídeos deles como também pela pesquisa e pelo trampo foda que eles fizeram inclusive os vídeos deles estão aqui embaixo na descrição junto com alguns outros vídeos que eu vou colocar mais pra frente desse vídeo também eu vou dar créditos a todas as pessoas que eu preciso acreditar aqui bom deem uma olhada nesses trechos aqui e descubram por si só quem é o verdadeiro Daniel Penin em outros sites que você consegue ver históricos de alterações de domínio o nome Daniel Penin com o CNPJ dele aparece como dono do registro e também clicando no nome dele aparece outros registros que ele também já foi dono e o domínio que o Felipe Neto mostrou no vídeo dele era o segredolotofácil.com.br mas se você reparar ali em cima tem outro muito parecido sistemolotofácil.com.br e indo no histórico do Voice pra ver todas as alterações que já teve esse site sabe quem que era o dono desse registro desde a sua criação que era 18 de janeiro de 2021 até 4 de janeiro de 2024 o nome Daniel Gonzaga Penin junto com o CNPJ dele aparece em todos eles em todas essas datas Daniel Penin é o dono desse site agora eu te pergunto pra você que tá aí me assistindo o quão difícil é pra um homem assumir o que de fato ele havia feito no passado outro ponto que levantaram por aí foram a venda de produtos encapsulados de que ele estaria vendendo produtos sem eficácia de forma super faturada além de vender produto com CNPJ falso mostrando uma estrutura de um site fake clonado pelo G1 literalmente criando uma fake news pra que ele possa vender o produto dele e o cara até semana passada tava criticando a Choquei por fake news advertorial com vídeo vamos ver opa uma matéria da Globo falando sobre resveratrol resveratrol e uma carta de vendas contando como que o resveratrol chegou até o Brasil nossa Daniel você ganha dinheiro de maneira diferente dos outros porque seu cliente vem pra cá não eu ganho dinheiro da mesma maneira que eles só que eles decidiram fazer em vídeo tá eles decidiram fazer em vídeo eu volto aqui pra vocês verem cadê, cadê aqui eles decidiram fazer em vídeo a de Atena o anúncio dela o cara clicou no anúncio ele vem pro vídeo e eu decidi fazer em texto isso aqui é um site falso só pra hospedar uma matéria forjada pra enganar pessoas a comprar o produto sendo mais específico enganar iduso a comprar o produto que é o público-alvo disso aqui eu não sei vocês mas eu acho que isso é uma fake news da pior espécie parecida com a que a Choquei faz só que eu quis ir mais a fundo nisso porque o Daniel tem alguns produtos e ele tenta convencer pessoas a vender o mesmo produto pra ele e claro ganhar uma comissão em cima basicamente um esquema de pirâmide você vai deixar o cara do topo mais rico em troca de uma porcentagem então se o próprio Daniel que é o dono usa de matéria falsa pra convencer pessoas a comprar o produto o que será que acontece na base da pirâmide? foi aí que eu decidi checar por conta própria entrando no site da Braip que é uma plataforma feita pra ganhar comissão vendendo o produto eu pesquisei o que o Daniel vende e aqui tem uma pasta com tudo que você precisa pra participar do esquema nessa parte fica claro qual é o público-alvo das notícias falsas mulheres de 35 a 64 anos pra cima em influenciadores até mesmo a ViTube já foi paga pra divulgar pro Daniel mas onde eu realmente quero chegar é aqui nessa pasta tem todo o material de imagem que você precisa pra divulgar o produto e cara tem uma porrada de matéria forjada do G1 pra enganar idoso se você jogar essa matéria no Google tu não encontra nenhum site falando sobre isso o Daniel Penin incentiva seus sócios entre muitas aspas a usar notícia falsa pra vender seus encapsulados aí eu te pergunto esse cara parece ser contra a fake news e contra o que a própria Choquei faz? imagina se sua avó vê essa matéria acredita que se saiu num site conhecido como G1 é realmente verdade e gasta 700 reais em produtos pra supostamente melhorar sua pele um daqueles sites que o Daniel é dono que tem o nome dele como registro vinculado é o Ialurônico esse site é o único que ainda dá pra ver já que o restante já estão todos fora do ar colando um pouco pra baixo tem os depoimentos e aqui ele foi tão inteligente como o Jovem Rico e colocou todos os vídeos upados pelo Vimeo se você viu meu vídeo sobre o Jovem Rico que é outro cara que vende um monte de produto mentiroso com certeza você vai se lembrar que esse player é o mais leve na hora de você construir um site só que esse player que você upa os vídeos tem um defeito enorme porque clicando no vídeo ou no ícone dele você consegue ir pra conta do usuário do Vimeo aonde tem todos os vídeos que já foram upados por ele e clicando ali rolando um pouco mais pra baixo mais um vídeo do Daniel Penin dia 19 de dezembro eu vou dar uma aula ao vivo e te ensinar de graça tudo que você precisa fazer pra sair do zero e criar um negócio milionário com marcas de produtos físicos que são vendidas pela internet dia 19 de dezembro eu vou fazer o evento marca milionária só que essa aula marca milionária como é uma aula muito importante que eu vou dar ao vivo apenas pessoas convidadas podem participar não é pago, tá? é de graça só que o evento é privado e pra você participar pra você assistir essa aula você vai ter que clicar no link da descrição entrar no grupo de WhatsApp e esperar eu mandar pra você o seu convite, tá? além de ter outros vídeos de venda daquele produto sem queda que ele também já foi dono descoberta inédita porque você só perde cabelo da cabeça mas nunca do resto do corpo chocante ei meu nome é Marcos Pereira mas pode me chamar de Marcão e na apresentação a seguir eu vou mostrar como fui disso para isso você pode usar exatamente o mesmo método 100% natural de prevenção da queda de cabelo que eu usei para ter um cabelo mais espesso cheio e saudável que todos invejam vou até dar a você cada etapa desse método dentro dessa apresentação além disso nos próximos 5 minutos caralho o cara mentiu até na apresentação de vendas aí Daniel Penin você devia contratar o Haluka para ser seu roteirista e para você que não entendeu o que acontece aqui é o seguinte o Daniel tem vários produtos que ele vende por aí afora e aí ele tem alguns vídeos de venda outros de depoimento só que esses vídeos precisam estar em algum lugar então todos eles usam esse site para poder organizar deixando tudo de forma mais simples para que facilite na hora de criar um site colocando esses vídeos e sim também tem vários depoimentos fakes de produtos que o Daniel vende com essas pessoas falando como se fossem robôs hoje eu tenho um recadinho para você que quer começar a cuidar da pele e não sabe por onde está sentindo a sua pele envelhecida e descuidada eu tenho um suplemento maravilhoso que eu estou usando ele tem ácido hialurônico já ouviu falar? além disso colágeno hidrolisado e vitaminas minerais para nutrir e diminuir o envelhecimento o suplemento é esse o suplemento aqui vocês não tem noção o quanto a minha pele melhorou com ele que é hialuronic caps para saber mais sobre o produto clique aqui em saiba mais com certeza o RKplay passa muito mais emoção do que qualquer uma dessas pessoas o que? você ficou surpreso com o Daniel Penin fazendo esse tipo de coisa? exatamente esse é o problema quando você aponta o dedo para a cara de outras pessoas essas pessoas uma hora ou outra vão acabar apontando o dedo de volta analisando a forma que você foi hipócrita e reclamar das mentiras da Choquei sendo tão mentiroso quanto ele quando eu vi que falaram que você vende o produto encapsulado de forma super faturada eu fiquei muito na dúvida para poder saber como que é essa fórmula super faturada Césis Veratrol mais ácido hialurônico produto para pele preço de compra ele está em torno de 12 a 13 reais preço de venda 197 ácido hialurônico custa em torno de 25 reais para comprar você vende por 197 um acelerador de metabolismo custa em torno de 10 reais e você consegue vender por 97 reais tranquilamente feno grego excelente para fazer o cabelo crescer você compra por 22 reais e 50 e vende por 185 a cápsula que ele segura é do hialurônico e custa em torno de 25 reais e realmente ele está vendendo a 197 e lá naquele primeiro site que ele é o dono que eu já mostrei aqui onde tem aqueles depoimentos fakes o produto que custa 25 reais ele está vendendo por um valor que é nada mais nada menos do que 8 vezes acima do normal e me parece que ele não é tão bonzinho assim como ele gosta de aparentar ser não existe nenhuma explicação plausível além do super faturamento é claro que explicaria o cara vender na maior cara de pau um produto que tem 8 vezes o valor dele inclusive esse é um produto ele tem vários outros por aí produtos que mexem diretamente com a saúde das pessoas e se esse cara faz questão de botar no seu rabo lucrando 8 vezes acima de você que é um otário comprando isso você acha mesmo que ele estaria ligando para eficácia daquilo que ele está vendendo se ele não se preocupou nem com o seu bolso você acha que ele vai se preocupar com a sua saúde você já deve ter visto aquele papo clássico do penim para vender curso onde ele afirma que se você não fizer x valor com o que ele ensina ele vai tirar do próprio bolso e te pagar esse valor no curso marca milionária não foi diferente mas o que acontece é o seguinte no Brasil é lei que se o consumidor comprou algo ele tem 7 dias para se arrepender da compra e receber o dinheiro de volta seja uma assinatura ou um produto físico durante esses 7 dias é obrigatório devolver o dinheiro caso o reembolso seja pedido e o Daniel sabe disso só que no curso que ele vende e o penim abre as inscrições para se dizer muito antes do conteúdo ser disponibilizado e a desculpa que ele usa para isso é essa aqui seja muito bem-vindo ou bem-vinda você se matriculou na mentoria marca milionária nós temos que conversar algumas coisas aqui para que você entenda como vai funcionar a mentoria e para que você se prepare eu não sei se você já se matriculou na faculdade se você não se matriculou com certeza você já deve ter feito escola ou a escola do seu filho ou a sua como é que funciona a escola Daniel primeiro a escola abre as matrículas as pessoas que querem estudar se matriculam a faculdade abre matrícula as pessoas que querem estudar vão lá se matriculam na faculdade e esperam as aulas começar na mentoria marca milionária não é diferente parabéns para você você acabou de reservar sua matrícula e você vai ter acesso a toda a mentoria marca milionária você vai aprender exatamente tudo que eu fiz para chegar nesse patamar para ter marcas vendendo para mim 24 horas por dia enquanto eu faço outras coisas porém você acabou de se matricular as suas aulas vão começar dia 5 de janeiro então Daniel por que as aulas vão começar dia 5 de janeiro porque eu preciso que você se prepare eu preciso que você compre o seu caderno de anotações para a mentoria marca milionária eu preciso que você se programe se você é pai se você é filho se você tem responsabilidades eu preciso que você faça sabe o que? tenha hiper foco Daniel o que vai ter na mentoria marca milionária? alguns ambientes de estudo primeiro ambiente de estudo área de membros você comprou essa área já está liberada só que você vai ver que não tem nenhuma aula liberada ainda as aulas já estão prontas já estão gravadas nesse ambiente maravilhoso editadas como a gente edita no youtube com a maior qualidade do mundo porém elas vão ficar disponíveis dia 5 de janeiro para todos verem ao mesmo tempo nós teremos outro ambiente de estudo então o que acontece o Daniel libera para que você compre o produto muito antes do conteúdo ser liberado para que quando você tem acesso ao conteúdo e talvez perceba que aquilo é uma grande mentira e tu não vai ficar milionário fazendo o que o Daniel ensina o prazo de reembolso já passou ele não tem obrigação nenhuma de te devolver o dinheiro e é daí que surgem as reclamações e a resposta é a mesma você tem um prazo de 7 dias e seu pedido de reembolso passou desse prazo o que resta agora é chorar pessoas que gastam dinheiro que não tem acreditando no sonho que vai mudar de vida através desse método novamente eu recomendo que vocês assistam os vídeos dos dois que estão aqui embaixo na descrição porque não somente eu acabei deixando muita coisa de fora aqui porque senão o vídeo ia ficar colossal tá ligado? muito maior do que ele já tá e é claro que muitas pessoas encheram o saco não somente do Lucas como também do Rami Cesar com aquele clássico argumento lá que eu vi muito ao longo dessa treta dizendo o seguinte se você não consegue atacar a mensagem ataque o mensageiro e bem sobre isso eu faço das palavras do Rami Cesar as minhas palavras também dá uma olhada estou cagando para os atos imorais do Daniel creio que a maioria do público também o que importa é a mensagem que ele tá passando ah sim entendi Victor Zashi mas olha só essa mensagem aqui só lutamos por aquilo que amamos só amamos aquilo que respeitamos e só respeitamos aquilo que conhecemos mas calma que tem mais uma a sorte dos governantes é de que os homens não pensam eu espero que você goste muito da mensagem que foi passada adiante aqui ainda bem que só importa a mensagem e não o mensageiro imagina só se esse mensageiro começa a ter muita voz por conta das mensagens que ele tá passando não é? inclusive essas duas frases aqui foram ditas por Adolf Hitler mas ainda bem que o que importa é sua mensagem e eu também vi que muitas pessoas falaram que eles postaram esse vídeo aí no pior momento possível porque veja bem o nosso queridíssimo Daniel Penins tá batendo de frente com a Mind com a Choquei com o Felipe Neto então não pode atacar ela não pode enfraquecer a luta né? e cara da mesma forma que eu fiz com o Ramsés agora há pouco eu faço dessas próximas palavras aí do Lucas Burn as minhas também porque ele tá com um argumento perfeito pra esse tipo de coisa por um acaso teria momento melhor pra alertar as pessoas de quem é o Daniel Penin do que no momento que ele tá sendo mais ovacionado? teria melhor momento pra mostrar o que esse cara faz do que o momento que ele tá divulgando outro curso? inclusive num vídeo sobre a morte de alguém? então entende como essa questão de timing é muito relativo? só que pro fanatismo isso não importa a lógica não importa as pessoas realmente achavam que estava lutando uma guerra é como se a rapaziada estivesse nas trincheiras lutando contra a Choquei e assim Daniel eu poderia vir aqui falar em detalhes a respeito de todas as merdas que você fez lá no passado também né? eu poderia falar aqui o quão lixo e canalha você foi aí de incentivar os seus afiliados a utilizarem notícias falsas pra enganarem idosos pra comprarem os seus produtos por serem pessoas desinformadas que não vão atrás de pesquisar se aquilo é verídico ou não eu poderia falar aqui que eu acho muito pior um canalha igual você vendendo cursos aí do segredo que ninguém te conta sobre a lotofácil de como ganhar na loteria do que influenciadores divulgando cassinos nas suas redes sociais e eu poderia falar aqui também sobre o risco que essas suas táticas duvidosas de venda tem na vida das pessoas aí que às vezes estão num desespero pra melhorar de alguma doença ou pra melhorar alguma condição e não vai ter a mesma eficácia que tá sendo prometida pelas notícias falsas que você fabrica pra vender os seus produtos só que eu vou fazer uma coisa diferente aqui Daniel eu vou te dar uma segunda chance o que foi? vocês não esperavam que eu fosse fazer isso? sabe galera uma coisa que eu sempre digo é que não dá pra você julgar uma pessoa inteiramente pelas coisas que ela fez no passado dela porque afinal de contas se uma pessoa mostra que ela de fato se tornou uma pessoa melhor que ela mudou que ela aprendeu com os erros do passado nada mais justo do que dar oportunidade pra ela mostrar isso pra gente né? e bem galera nos últimos dias o Daniel Penin tem falado muito a respeito de um acidente de carro que ele sofreu no dia 22 do 2 de 2022 quando ele tinha 22 anos e que essa havia sido a sua grande renascença e que ele ganhou um novo propósito de vida nesse dia e isso foi algo muito falado aí durante esse grande reset esse último evento aí que ele apresentou nos dias 8, 9 e 10 de janeiro pras pessoas então Daniel eu decidi me colocar aqui na pele de um dos seus fanboys ignorando todas as coisas que você fez no passado inclusive num passado próximo tá? não tô falando de antes do seu acidente tô falando de coisa de 2, 3 meses atrás e vamos analisar aí o seu grande propósito e se você realmente vai ser esse grande herói que as pessoas falam que você é afinal de contas já que você mesmo prometeu que você não estava vendendo nada neste grande evento Daniel, reset pra me vender alguma coisa não, sua mula eu quero te ensinar a vender você já viu uma estrutura, fábrica, indústria gráfica, logística transportador e contabilidade eu não preciso de vender nada não quero te vender eu quero que você venda nada mais justo do que a gente ver o que você tem pra oferecer então, certo? e bom galera eu fiz exatamente isso eu decidi assistir a todas as lives dele do dia 8, 9, 10, 11 e 12 é Gabs mas não iam ser só 3 lives? pois bem depois eu explico pra vocês o que aconteceu aqui até porque se o nosso queridíssimo Daniel Penin aproveitou pra divulgar este grande evento dentro de um vídeo onde ele fala sobre o su** de uma jovem eu tenho certeza que vai ser algo bem revolucionário aqui, não é mesmo? sem contar que eu vi a porra dessa sua propaganda em tudo que é vídeo que eu assisti aqui na plataforma você realmente deu uma alavancada boa aí nos anúncios, hein? tá de parabéns, meu nobre vamos ver o que você tem pra mostrar pra gente então? nessa primeira live aqui desse grande evento o Daniel aparenta tá muito nervoso e muito apreensivo bem diferente do Daniel que a gente costuma ver nos outros vídeos aqui do seu canal vamos ver o que vai rolar então nessa live? uma coisa que eu notei aí a respeito do nosso queridíssimo Daniel Penin é que ele tem a mesma mania insuportável do blusão de ficar repetindo a mesma coisa 477 vezes e meia como por exemplo essa parte aqui onde ele fala que tudo está bem embaixo do nosso nariz é que tem muita coisa que está debaixo do seu nariz e você não sabe e por que o vídeo furou a bolha? porque está debaixo do nariz mas as pessoas não conseguem ver porque não prestam atenção a maioria das pessoas não presta não consegue ver o que é óbvio que está debaixo do nariz porque não presta atenção e o que eu faço está debaixo do seu nariz mas você não vê tudo, tudo, tudo tudo o que você pensar está debaixo do nariz e você não vê porque você não prestou atenção só pra eu te provar que você não vê coisas que estão debaixo do seu nariz porque você não presta atenção é só isso eu te fazendo prestar atenção em coisas que estavam debaixo do nariz o tempo todo e você não viu contando todos os segredos do Mark Stahl que estão debaixo do nariz de vocês e vocês não percebem são coisas que estavam debaixo do seu nariz o tempo todo e você não viu e aí quando eu responder os haters quando eu mostrar pra vocês o que estava debaixo do seu nariz o tempo todo sabe o que está abaixo do meu nariz Daniel Pelin? cheiro de merda Ah, Daniel, você vai resetar o marketing digital. Eu já resetei o marketing digital. Vocês já ajudaram a resetar o marketing digital. Ou você acha que alguma vez na sua vida você já viu alguém ser compartilhado pelo país inteiro uma semana antes de fazer a live? Olha só que beleza, né? Pra dar aquela bela temperada no evento, é claro que não podia faltar uma pitada de egocentrismo no nosso queridíssimo Daniel Penin se achando que ele é o deus da porra toda, né? Nunca falha. Se você tá nessa live aqui, você deve perceber que mesmo que você fale a verdade, igual eu falei nos meus vídeos, e mesmo que eu só trabalhe com as notícias, eu só trabalho com os fatos, ainda assim muita gente não vai gostar do que você faz. É, Daniel, pelas coisas que a gente falou nesse vídeo, dá pra ver que não é muito bem o jeito que você trabalha. Mas fala aí, continua falando, vai. Tô super interessado no que você tem pra passar pra gente. Na época, o que aconteceu no vídeo da Blaze? Influenciadores me taxaram de mentiroso? Pegaram vídeos meus de 3 anos, de 4 anos, pegaram vídeo de 2019, pegaram vídeo de 2020, pegaram vídeo de 2022, antes do acidente. Mas ninguém pegou nenhum vídeo depois do acidente. Foi exatamente por isso que eu decidi dar essa segunda chance, pra você provar aí pra todo mundo que você de fato mudou e é um homem diferente. Então vai lá, Daniel. Prova pra nós aí. De reset eu entendo, meu amigo. Antes de você ter acesso a tudo que vai ser resetado hoje, e eu te garanto que sua vida vai ser resetada se você quiser, seu resultado financeiro vai ser resetado se você quiser, a sua saúde vai ser resetada se você quiser, ou seu trabalho vai ser resetado se você quiser, ou marketing digital inteiro vai ser resetado se você quiser. E se você prestar bastante atenção e ficar comigo até o final. Olha, eu vou falar pra vocês que isso definitivamente não parece um papo de alguém que promete muita coisa e não entrega porra nenhuma no final, né? Afinal de contas, não é como se eu já não tivesse ouvido esse papo um milhão e meio de vezes, né? Mas enfim, vamos continuar ouvindo aí. Posta nos stories, posta no seu Instagram. Deixa eu até parar de compartilhar um pouquinho só pra você postar. Tira uma foto aqui nossa e compartilha. Grande reset começou. Ou você pode colocar assim também, é hora de resetar a minha vida. Tá? Pode compartilhar aí, eu dou um prazinho pra você compartilhar. Eu acho que esses foram os 15 segundos mais desconfortáveis que eu já vi em todos os seus vídeos. Sério, meu consagrado. Deu dor física aqui, meu braço começou a ficar dormente, filho. Quando você abriu os olhos de uma pessoa, a turma da internet opera assim, ó. Eles vão criar o máximo de histórias que eles dão conta, vão contar o máximo de mentiras que eles dão conta, vão tirar o máximo de vídeos de contexto que eles dão conta pra dizer uma coisa, esse cara tá mentindo. Mas ninguém conseguiu rebater o que eu falei, né? Daniel, eu juro por Deus que eu tô tentando te dar essa segunda chance. Mas fala pra mim aí, você tá gostando aí de bater no peito e falar que você não mente e tudo mais? Então explica pra mim, o que foi aquela mentira lá a respeito do segredo da Loto Fácil que você mentiu falando que implantaram prova? Sendo que você era o cara que vendia parada. Fala pra mim, isso aí foi o quê? Foi delírio coletivo? As coisas que os influencers falam mal de mim são coisas de 5 anos atrás. Eles tiveram 5 anos pra falar se o problema realmente era muito grande. Por que que falaram só hoje? Porque você entrou em evidência só agora. E a partir do momento que você aponta o dedo na cara das pessoas, você também tá sujeito a receber essa mesma apontada de dedo das pessoas sobre você e as suas atitudes. É bem fácil de entender. Todos os haters que eu tenho são pessoas que querem pedir o reset. Aqui é só aquele mesmo papinho de coach lá que se coloca como invencível da situação e o herói da porra toda, né? Já ouvi esse papo 2.050 vezes nessa porra. Inclusive, eu preciso lembrar pra vocês que já estamos próximos a uma hora de live. Olha o nível desse chat ficando impaciente porque a live não tá tendo porra nenhuma. Segredo por trás das edições do meu vídeo. Os cursos gringos que os nossos editores, eles mesmos compraram, eles mesmos aprenderam lá nos Estados Unidos. Sabe por que meu canal tem edições que ninguém tem? Sabe por que os vídeos são feitos do jeito que ninguém faz? Porque os editores daqui têm conhecimento que ninguém tem. Porque a gente tem conhecimento que ninguém tem. E porque a gente trouxe para o Brasil coisas que não estavam no Brasil. Ah, entendi. Então isso vem de um conhecimento lá de fora que ninguém aqui tem, né? Pois é. Faz sentido. Deve ser por isso que a gente tem alguns dos erros mais grotescos de português aí dentro dos seus vídeos, né? Tipo esses aqui. Ele que tava mentindo. Mas poupou o nome dele. Entre os que comentaram e fizeram lixamento virtual estão HiBez. E ela responde os comentários de todo mundo que ela agencia. Influencer tem artista, mas não tem as páginas de fofoca. A Mind excluiu todas. Das 34 páginas que a Mind agenciava e depois da Mind admitir que ela mexe no perfil em nome do agenciado. Fátima e Mind, eu pergunto pra vocês a que custo vocês chegaram nesse nível? Valeu a pena pagar esse preço pra chegar até aí? Nada contra, Daniel. Erros acontecem, né? Todo mundo erra, eu já errei, você vai errar, normal, né? Só que a partir do momento que você coloca a edição dos seus vídeos nesse pedestal fudido que você tá colocando, nada mais justo do que eu questionar esses erros aí que acabam passando batido, né? No vídeo 2 da Mind, se eu falar de tudo que eu tenho que falar lá aqui, eu não posso nem dar spoiler. Mas é esse conhecimento que me faz fazer esses vídeos, que me fez vender mais de 100 bilhões de reais pela internet. O conhecimento que me fez criar os meus sites, o conhecimento que me faz fazer os melhores anúncios do Brasil, você não sabe, mas você vai descobrir no Brasil, a cada 10 anúncios que você vê, 2, tem algum dedo meu. Foi mal, eu perdi alguma coisa aqui? Meu conhecimento é de montar roteiros que eu tenho certeza que vão viralizar. Esse é o meu conhecimento. É, Daniel, eu realmente notei que você manda muito bem nos roteiros que você faz. 4 ideias de renda extra que ninguém está falando para 2023. Primeira, dropshipping com robô. Vou pegar aqui, ó, qualquer... 4 ideias de renda extra que ninguém está falando para 2023. Primeira, dropshipping com robô. Vou pegar aqui, ó, qualquer produto, vai, esse relógio... Qualquer produto, vai, esse relógio aqui. Eu vou copiar o nome dele e me escrevo uma cop promovendo este relógio. Vou copiar o nome do relógio e escreve uma cop promovendo este relógio. Que maravilha, o chat GPT simplesmente é genial. você... Andando de moto num cenário caótico. Ela vai idealizar o cenário perfeito. A... Ouça, o chat GPT é genial. Use essas 4 ideias se você não tiver dinheiro para investir. Muita gente anda dizendo que o dropshipping morreu, saturou, mas eu discordo. O dropshipping vem movimentando bilhões e logicamente haverá... Muita gente está por aí falando assim, ó, ah, o dropshipping morreu, ah, o dropshipping saturou. só que eu discordo completamente. O dropshipping literalmente movimenta bilhões de dólares todos os anos no mundo inteiro. Logicamente tem muito mais competição no mercado. Mas uma coisa é verdade. Quanto mais... Há mais competição no mercado. Quanto mais você demora para iniciar no drop, mais difícil vai ficando. Se você demorar para começar no dropshipping, mais difícil vai ficar. Ah, boa notícia. A notícia é que enquanto eles não sabem, você pode aproveitar o hype para ganhar muito dinheiro na internet. A notícia é que tem muita coisa que muita gente não sabe. Uma delas é que você pode aproveitar o hype da inteligência artificial para ganhar muito dinheiro na internet. Os vídeos que ele fala que ele escreve roteiro, que ele produziu e... que é tudo plágio dos outros, entendeu? Eu sei que já tem vídeo por aí, só que a gente vai reagir. Eu vou te mostrar alguns porque esse fela da mãe copiou o vídeo, inclusive, que eu ajudei a produzir, né? Eu fiz um vídeo recente no canal sobre como ganhar 500 reais ainda hoje. E entre as várias maneiras, uma não legal, porém funcional, foi essa de transmitir lives piratas. E o que me chamou muita atenção foi o comentário do Flátonelada News. Fala, mestre, realmente tu mexeu em algo complicado agora. Esse mercado de lives de futebol e desenhos eu conheço razoavelmente. Tenho certa experiência com esse negócio. Já fiz lives de futebol, mas de graça... Beleza, agora, olha o que esse... Mano, esse editor, porra, nessa época eles eram tão desgraçados que eles simplesmente, mano, pegaram tanto o roteiro quanto essa edição, tá ligado? Não a edição em si, mas as imagens, os arquivos que eu usei aqui. Foi eu que editei esse vídeo, tá ligado? Olha aqui agora. Olha o que ele vai falar aqui. Só que aí pesquisando esses negócios de live pirata no YouTube, eu achei um vídeo de um rapaz que fala assim, como fazer... Mano, o mesmo arquivo. 500 reais por dia com lives piratas. Só que o que me chamou a atenção nesse vídeo foi o comentário do Flátonelada News. Ele comentou o seguinte. Fala, mestre, realmente, tu mexeu em algo complicado. Agora esse mercado de lives de futebol e desenho... Mudou aqui, né? Olha aqui agora, 25 de 1 de 2023. A gente postou 10 de 12 de 2022, tá ligado? A PagSmile também não nos trouxe a resposta que esperávamos. A empresa é, de fato, apenas uma intermediadora e não pode ser considerada, portanto, a dona da Blaze. E depois de ler tantas reclamações diferentes, ficou claro pra mim que a PagSmile só recebe dinheiro. Ela só aceita o pagamento. Mas o montante não vai pra ela. Ela não é a dona da Blaze. Estávamos prestes a desistir de nossa busca quando nos deparamos com uma pista que esteve bem na nossa frente o tempo todo. Cara, sinceramente, eu estava desistindo de tudo isso aí. Mas... Parando pra reanalisar. Parando pra procurar tudo. Eu olhei uma pista que estava debaixo do meu nariz o tempo todo. O site SimilarWeb, de onde extraímos as informações referentes aos acessos mensais que a Blaze recebe, indicava que a companhia por trás do site se chamava Kayak Interactive. Lembra do Similar? Pois é, da onde eu tirei todas as informações de acessos mensais e a origem do tráfego, onde eu vi que tudo está no Brasil? Esse similar também indicava que a companhia por trás do site se chamava Kayak Interactive. Inicialmente, havíamos pensado que se tratava da empresa responsável pela hospedagem do site da Blaze e não demos muita atenção pra essa informação. Na minha cabeça, essa companhia aí era só hospedagem, com a Rochegui, que hospeda pra várias pessoas. Ela era só uma empresa que vendia o site pra Blaze. Ah, e aproveitando que você está falando sobre os seus roteiros, Daniel, olha só que coisa interessante. Quando essa polêmica sobre você plagiar vídeos de outras pessoas veio à tona, você foi lá no seu Twitter se justificar, né, dizendo que o seu canal tinha vários roteiristas fixos e ainda por cima botando a bucha no rabo de um outro roteirista que você supostamente mandou embora. Só que olha só que engraçado, Daniel, o que foi que você falou em uma dessas lives aí do Grande Reset mesmo? Sabe quantos editores tem nesse canal pra me acompanhar? 20. 20 editores pra acompanhar uma pessoa. Sabe quantos roteiristas perguntam pro editor? Nenhum. Todos os roteiros de todos os vídeos fui eu que fiz. São 20 editores praticamente pra uma pessoa. Tem 20 pessoas no canal, 20 são editores, um é eu. Eu faço os roteiros e eu ajudo na gravação dos vídeos. Só o resto é editor. É você mesmo que faz os seus roteiros ou você tem um grupo de roteiristas? Que bonito, né, Daniel? A narrativa muda quando convém pra você, né? Tá de parabéns, meu consagrado. E olha só que beleza, galera. A partir dos 57 minutos de vídeo, começa um conteúdo interessante. Não, eu não tô sendo irônico. Realmente começa um conteúdo, um vídeo bem editado explicando técnicas de edição e de miniaturas e tudo mais. E que realmente, apesar de eu ser um criador de conteúdo e ter esses conhecimentos aí por conta da vivência que eu tenho na internet, muitas pessoas acabam não tendo. Então, isso eu acho algo positivo de passar pras pessoas. Então, ó, meus parabéns, Daniel Pênis. Eu vou dar crédito onde eu preciso dar crédito a você. Agora parece que o bagulho vai engatar. Agora a moto engatou. Vambora, véi. Seguinte, um aviso, tá? Eu não estou vendendo nada. Eu não vendi nada até agora. Esse curso que você viu aqui foi um curso de graça que eu dei 60 dias atrás pra provar que eu consigo ajudar qualquer pessoa a ter resultado em 60 dias. Se alguém te mandar mensagem porque você tá em um grupo de WhatsApp querendo te vender alguma coisa, não compra. Eu não estou vendendo nada agora. E como vocês prestaram atenção, ele reforça novamente que ele não está vendendo nada. Vamos ver se ele vai manter essa promessa? Diferente da primeira live aí que é quase inteiramente uma porrada de enrolação, essa segunda live vai direto ao ponto e é quase inteiramente uma aula prática sobre os produtos que ele vende e sobre a experiência que ele tem no mercado. E honestamente eu não tenho muito o que comentar aqui, tá? Realmente é um conteúdo interessante pra quem se interessa em saber mais a respeito da história do Penin e de como ele faz tanto sucesso aí na internet, tá? Não é nada que vai te ajudar a sair de lá vendendo milhões de reais, tá ligado? Mas é alguma coisa, né? Bem diferente da primeira live aí daquelas quase duas horas de pura enrolação que ele fez, mano. Eu só queria comentar sobre esse trechinho específico aqui dessa segunda live dele. E eu quero só saber de você uma coisa. você vai cumprir a promessa que você fez pra você mesmo no primeiro dia porque não foi pra mim não foi pra você mesmo. E você vai ver o reset que vai ser feito na internet brasileira amanhã sim ou não? Ai, meus consagrados eu tô muito ansioso pra ver aqui junto com vocês qual que é o grande reset que ele tá tanto prometendo aí pra rapaziada. E eu tenho certeza que a gente não vai se arrepender. Essa live aqui que eu vou mostrar pra vocês foi removida do canal dele mas felizmente foi reupada por outros canais aí da plataforma. Você deve estar se perguntando por quê, né? Pode ficar sossegado porque o motivo já vai ficar bem claro. E agora a gente vai começar o último dia de grande reset e isso tem uma coisa que eu te garanto que vai acontecer aqui é que a sua expectativa do que vai acontecer e do que eu vou te mostrar vai ser completamente quebrada. é, quem quer participar? Quem tá feliz quem tá animado e quem acha que sabe o que vai acontecer aqui. Ok, agora você me deixou curioso. Daniel, a live vai ficar gravada? Depende você considera um dia ou dois dias gravada? Se você considera vai, vai ficar por um tempo gravada. Mas quando eu terminar aqui não vai ter necessidade de gravar porque você vai perceber que quem deveria estar ao vivo está ao vivo e vai ver comigo ao vivo que eu tenho que falar quem precisa ver quem não precisa ver não vai ver. Nossa, Peninho você parece que tá meio desconfortável aí tá apreensivo tá suando feito um porco tá tudo bem? Você quer um abraço? Quer um pouquinho de água aí pra você ficar mais calmo? Pô, calma, velho fica sossegado. Dá esse aulão aí pra nós. Você concorda comigo que poucas pessoas aqui na internet têm tantos haters como eu? Não, de verdade. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa na internet com tanto hater como eu. meu nobre eu vou te apresentar duas pessoas na internet Haluka e RK Play quer trocar uma ideia com eles aí pra ter certeza se você realmente é a pessoa que mais tem hater aqui na internet? Eu acho que você deveria fazer isso acho que você deveria descer um pouco desse pedestal aí e se colocar na realidade das outras pessoas porque você tá muito fora desse planeta meu consagrado. Porque essas pessoas que falaram mal de mim elas falaram porque elas não gostam de mim. Realmente, Peninho eu não gosto de você. Mas vamos combinar que não é só por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui junto com as outras pessoas que estão fazendo vídeo falando sobre você, né? Eu não gosto de muita gente na internet se eu fosse fazer vídeo pra todo mundo que eu não gosto porra, eu tava fudido tá ligado? Mas não é só por isso não você sabe muito bem que tem mais motivo aí, né? Para de tratar o seu público como otário. De coração desculpa eu ter sido aquele Daniel um dia quatro, cinco anos atrás. Peraí eu achei bem familiar esse seu pedido de desculpa, hein Peninho? Eu acredito que as pessoas mudam e evoluem com o tempo o Roberto daquela época não é mais o mesmo de hoje portanto se você se sente ofendido de qualquer forma por palavras do passado eu peço desculpas a você. Quando eu fiz o Grande Reset eu já fiz sabendo de tudo isso quando eu fiz sabendo o Grande Reset quando eu anunciei pra todo mundo lá no dia vinte e nove de novembro o Grande Reset eu já sabia que haters iam atacar do mesmo jeito que atacaram na época da Blaze quando eu fiz o Grande Reset eu já sabia que qualquer coisa que eu fizer na internet as pessoas vão pegar o meu passado de oito anos atrás vão pegar o meu passado de dez anos atrás vão pegar o meu passado de três anos atrás e vão trazer como se eu fosse essa pessoa até hoje por um motivo no dia que você decidir resetar a sua vida eu vou te contar o que vai acontecer as pessoas vão pegar o seu passado pra tentar invalidar o seu presente e impedir o seu futuro eu te pergunto não é isso que estão fazendo comigo? Bom vamos tirar a prova aqui pra ver se você continua sendo né? hoje dia dez de janeiro de dois mil e vinte e dois dois mil e vinte e dois te peguei pra ver se tava prestando atenção né? não hoje é dez de janeiro de vinte e quatro já fazem quase dois anos que eu mudei minha vida já fazem quase dois anos que eu resetei minha vida não tem nada demais nesse trecho não só queria deixar pra vocês ficarem com vergonha alheia e com dor física igual eu fiquei também tá todo mundo fazendo questão de me bater agora porque eu não tenho medo de fazer vídeo eu não tenho medo de cancelar a maior empresa de marketing do Brasil pra fazer um lançamento eu não tenho medo de cancelar o maior cassino do Brasil pra fazer um lançamento eu não tenho medo de resetar a minha vida na sua frente pra fazer um lançamento ah que interessante Daniel então deixa eu ver se eu entendi aqui quer dizer que nesse trecho você está confirmando com todas as letras que esses vídeos que você fez aí foi tudo pra fazer um lançamento é isso mesmo? ou seja aqueles vídeos sobre a Blaze aqueles vídeos sobre o Felipe Neto aquele vídeo a respeito da Choquei falando sobre a Jéssica sobre o que havia acontecido com ela nunca foi por justiça pela menina né? nunca foi por indignação dessas páginas ficarem espalhando mentira por aí né? nunca foi pra trazer mais luz pra esse caso né? foi tudo pra fazer um lançamento né? meus parabéns pela honestidade Daniel você é uma pessoa maravilhosa de coração vira pra mim agora e me fala se você já viu outra pessoa fazer mais coisas por você do que eu fiz no grande reset nada muito absurdo aqui é só pra escancarar ainda mais o tamanho do egocentrismo aí da soberba nojenta do peninho de coração vira pra mim e fala se algum influenciador se alguém que entende de marketing digital se alguém que você assiste na internet fez mais coisas por você nesse ano de 2023 do que eu fiz pra todo o Brasil só pra avisar todo mundo do grande reset Daniel você fez isso só pra avisar todo mundo do grande reset? foi caso não tenha ficado claro pra alguns de vocês aí naquele momento tá aí mais uma confirmação do nosso queridíssimo Daniel Peninde que tudo isso foi pra fazer o evento dele ai ai viu porque na bíblia o número 8 significa reset com o objetivo de te provar que o que eu vou te apresentar agora realmente não tem a ver com dinheiro não tem a ver com ser mais rico mas tem a ver com propósito vixi maria lá vem família lá vem já se preparem pra trozoba que vocês vão receber o grande reset não é um evento só pra você chegar aqui e aprender claro você chegou aqui e aprendeu muita coisa não o grande reset é um evento pra você analisar tudo o que aconteceu pra você analisar minha vida pra você analisar porque eu tô aqui pra você analisar o que eu ganho o que eu perco e eu ainda tô aqui pra você pesar o que todo mundo fez por você na sua vida e ver se alguém na história da internet fez mais por você do que eu tô fazendo nos últimos oito meses nessa parte aqui ele fica muito mais apreensivo do que ele tava antes parece que ele sabia da bomba que ele ia jogar no colo das pessoas que estavam assistindo ele e pra você que quer fazer isso eu tenho um vídeo e esse vídeo eu vou passar agora eu só quero que você preste muita atenção nele porque ele não vai ficar gravado e o Reset tem um gosto muito especial pra quem conseguir aproveitar esse vídeo de verdade e entender o valor de tudo que eu fiz por você nesses oito meses e que você ainda nem viu pode dar o play no vídeo aí Gabriel só que eu sei muitos nem tem produto pra vender então pensando em quem não tem opções do que vai vender na internet pensando em quem já tem opções já tem uma base mas precisa de mais conhecimento pra potencializar ainda mais e ter mais resultados com o que seja que essa pessoa queira fazer na internet nós criamos o Masterclass Print on the Main e tá aí o grande reset pra vocês família um curso do Daniel Penin que começa aí com 2.500 reais e que pode chegar a ultrapassar o valor de 6.000 reais a vista ou seja sem contar os juros caso você queira parcelar no cartão de crédito e pasmem meus consagrados esse se trata de um curso onde você vai aprender a vender os produtos do Daniel Penin e vai ganhar muito dinheiro junto com ele agora vocês entenderam qual era o grande reset que ele tava prometendo pra vocês não é mesmo? afinal de contas isso realmente acontece você clica no link de compra dele e reseta a sua conta bancária olha que beleza e é muito importante relembrar vocês aí o que o Daniel estava dizendo aí quando ele ainda estava divulgando essa série de lives que ele iria fazer Daniel, o reset é pra me vender alguma coisa não, sua mula eu não preciso te vender nada não quero te vender eu quero que você venda só pra ficar ainda mais escancarado aí o quão mentiroso e o quão mau caráter você é Daniel Penin meus parabéns você fez todo mundo de otário pensando nisso pensando que eu fui resetado em fevereiro eu vou abrir as matrículas pra masterclass agora pra poucas pessoas eu não vou fazer mais live quem quer quer quem não quer não quer só que enquanto eu tô conversando aqui com vocês eu tenho certeza que tem uma pessoa que tá me escutando aí que falando desse jeito o Daniel tá falando comigo o Daniel realmente só fez isso pra provar que ele dá conta de me ajudar a resetar a minha vida pra você que tá me escutando as matrículas pra masterclass vão abrir agora pra você reservar sua vaga elas vão abrir vão fechar em muito pouco tempo não é urgência é porque eu não vou ficar o tempo todo vendendo nada né eu vou voltar pros meus vídeos se esse trecho aqui não deixa claro o suficiente o jogo de manipulação que ele tá tentando fazer com o pessoal dele pra eles comprarem o curso eu não sei mais o que falar vai ter muita gente de coração Daniel não posso entrar não tenho dinheiro não vou falar pra você fazer loucuras vou te falar o que vai acontecer no reset do mercado digital as pessoas que entrarem na masterclass print on demand vão ter os melhores produtos do Brasil vão ter uma variedade de 50 60 produtos diferentes pra elas venderem como donas e elas vão receber os afiliados que a gente tem elas vão receber os contatos que a gente tem elas vão receber as pessoas que tão lá nessa parte aqui ele tenta criar um clima de urgência pra que você compre logo o produto dele porque afinal de contas se você não comprar outra pessoa vai comprar e você não vai ter acesso aos melhores produtos do Brasil a melhor assessoria do mundo e os cacete a quatro Daniel Penin enfia uma dentadura no cu e sorri pro caralho quais as garantias que eu tenho que eu vou ter resultado e é aí que entra o anúncio que eu fiz e a garantia que eu dei desde o primeiro dia que o grande reset começou por isso eu te falei eu tenho certeza que se você vir aqui aplicar tudo passar pelo menos 90 dias aplicando e não tiver resultado eu te dou 10 mil do meu bolso meu Deus Daniel é tu e der golpe meu Deus não é é matemática responde aqui pra mim qual garantia você tem que ele vai te devolver esse dinheiro depois desse prazo a palavra dele você acha que a palavra dele vale alguma coisa depois de tudo que a gente mostrou aqui o que que garante que ele não vai chegar até você aí que comprou o curso dele que aplicou essa estratégia milagrosa aí durante 90 dias e vai falar ó você não aplicou XY que eu falei eu não vou te dar dinheiro se fode aí bruxão ele tem direito de fazer isso afinal de contas já passou o prazo legal dele te devolver o dinheiro que garante que ele não vai meter o louco como ele já tá metendo nessas lives tá ligado? é só papo furado essa porra como eu sei que essa é a primeira e a única vez na história do Brasil que uma masterclass em print on demand é aberta eu tenho certeza que as plataformas devem estar tudo caindo a kid não vai cair porque a kid não é pra vocês a kid é pra quem tiver na masterclass entendeu? ai Daniel posso acessar a kid? posso se alguém de dentro da masterclass quiser que você vire afiliado dele você vai acessar a kid mas ó não à toa ah não caiu não tinha quase certeza que a bribe tinha caído mas não caiu não essa parte é maravilhosa porque ele fica todo animado achando aí que o curso dele foi um sucesso e que o site dele chegou a cair com tantas vendas mas aí quando ele vai ver ele vê que não caiu e fica com uma puta cara de bosta quando ele vê que a galera tá tacando rede tá seguinte primeira coisa que você tem que entender Daniel o que que eu estou reservando agora? a matrícula para masterclass Daniel quando começam as aulas? dia 22 de janeiro Daniel porque dia 22 de janeiro? porque dia 22 de janeiro vai fazer exatos 8 meses que eu comecei o reset o reset começou dia 22 de maio de 23 no vídeo da Blaze aqui ele basicamente te incentiva a comprar e reservar a sua matrícula só para que as aulas comecem no dia 22 de janeiro ou seja 12 dias depois dessa live que ele estaria fazendo o que obviamente já passaria do prazo legal de 7 dias para pedido do reembolso então ó cai nessa jogada cai nessa jogada que vai dar muito certo vai ficar milionário você vai esbanjar dinheiro em cada esquina que tu passa meu nobre Daniel por quanto tempo que a masterclass print on the main vai ficar aberta? vou te explicar ela abre e fecha muito provavelmente nos próximos 6, 7 dias eu acho que eu não preciso nem tentar fazer suspense aqui e dizer que isso se trata de mais uma mentira do Daniel Penin mas relaxa que ele já vai deixar isso bem claro daqui a pouco para nós tá qual que é a diferença entre quem entrar hoje e quem não entrar hoje quem entrar hoje além do sorteio que eu vou fazer aqui daqui a pouco pessoa que conseguir entrar aqui agora até meia noite meia noite vou ficar em live com vocês até meia noite tirando dúvidas meia noite eu faço dois sorteios primeiro sorteio de quem mandou mensagem no whatsapp para ter acesso a kid também e ganhar o pix de mil reais segundo sorteio dos alunos que entrarem hoje até meia noite eu vou pegar todos eles vou juntar eles vou escolher fazer um número aqui para cada um e vou fazer o sorteio automático eu vou escolher 6 alunos e eu vou entregar para esses 6 alunos o acompanhamento completo para eles conseguirem sair das dívidas sem contar que ele também tenta criar uma urgência para que você feche o curso dele o mais rápido possível porque se você fechasse naquela mesma live ele iria fazer um sorteio aí te mostrando como você poderia se desafogar das dívidas quer uma aula de graça para você? quer saber como não entrar em dívida? não gasta dois mil e quinhentos reais no curso desse palhaço eu acho que esse já é um bom começo tem muitas pessoas perguntando Daniel eu vou comprar a Masterclass Print On Demand para vender produto para você? não eu vou explicar como é que funciona eu expliquei para você várias vezes que eu tenho mais de 20 produtos certo? lá tem mais de 50 diferentes quando uma pessoa vende um produto como afiliada ela vai ganhar 30 40 50% de comissão quando você vende um produto em Print On Demand você vai ganhar 100% de comissão se você ainda não entendeu a diferença talvez você não entenda a matemática mas eu vou virar aqui para você vou mostrar a loja da Bripe e vou te fazer a matemática da diferença entre uma pessoa que trabalha com Print On Demand e uma pessoa que não trabalha sabe por que? eu passo 3 dias explicando a diferença eu passo 3 dias falando que a filha tem 30 40 50 no máximo 60% de comissão e que você tem 100 no Print On Demand e o povo não entende eu não sei se vocês notaram mas nessa parte em específico uma pessoa no chat quis tirar uma dúvida genuína com o Daniel e essa foi a resposta dele esse foi o jeito que ele tratou essa pessoa bem arrogantezão você bem escroto você né seu merda do caralho é esse o tipo de tratamento que os alunos do seu curso vão ter? ou eles vão ter um tratamento especial só por terem colocado 2.500 reais nessa sua tua raba grande aí? tu é muito otário você é muito babaca mano deixa eu pegar aqui eita a Bripe deu um erro 404 tá Daniel e o sorteio vou fazer agora pra vocês ó vamos fazer o seguinte vamos fazer o sorteio no Instagram moleque olha o desconforto absurdo que ele tava no final dessa live quando ele viu o hate absurdo que ele tava tomando mano isso aqui é cinema isso aqui é cinema puro de se assistir e aí ele simplesmente encerra a live da forma mais abrupta possível com uma extrema cara de cu vendo que a estratégia de venda dele não havia dado certo vai ficar aberto até quando? eu não sei ainda mas no máximo uma semana vai voltar até a live? veremos maravilha? fechou meia hora nós postamos nos stories pode encerrar a live aí pela sua atenção muito obrigado até o próximo vídeo até a próxima live bom o que aconteceu depois disso vocês me perguntam mas bem ele privou essa live por motivos óbvios como vocês puderam ver e ele também privou todos os comentários de todos os seus posts do Instagram sendo que na verdade ele falou que só ia privar os comentários do post do acidente dele que é o que ele estava usando pra fazer o sorteio lá pra galera que estava na live mas na verdade ele mentiu de novo e privou todos os comentários cara papo reto enquanto eu tava vendo essa live aqui eu me lembrei muito de entrevista de emprego que eu fazia lá quando eu tinha meus 20 anos de idade pra ser corretor de imóveis você provavelmente que já procurou muito emprego na vida já deve ter se deparado com esse tipo de coisa você vai lá é um auditório lotado de gente um monte de gente desesperado pra conseguir um emprego aí vai um cara extremamente fodão lá em cima fala como ele é extremamente bem sucedido no meio que ele ganha 400 milhões de reais por mês e que não sei o que que você pode ser assim também só pra no final eles falarem que você precisa fazer um curso de 4 mil reais pra então talvez você conseguir ingressar na área de corredor de imóveis pra fazer muito dinheiro e sempre esse era o momento onde 80% das pessoas no auditório saiu andando putas da vida porque vamos combinar né isso é uma tremenda canalícia né porque a rapaziada tá lá procurando emprego normalmente quando você procura emprego você precisa de dinheiro você precisa trabalhar você não tem dinheiro pra dar assim tá ligado e foda-se só pra você talvez trabalhar mano é um bagulho mais imbecil possível eu me senti assim eu senti uma vibe bem nostálgica dessa sua live muito obrigado peninho e aí no dia seguinte dessa live o nosso queridíssimo Daniel Penis fez uma série de stories no instagram dele e vocês não vão acreditar no que ele fala nesses stories eu vou deixar os vídeos falarem por si só sabe como é que você faz pra testar se você tá indo contra o sistema vê isso aqui do stories anterior se você estiver recebendo ameaça de morte se seu número tiver banido do whatsapp esse aí era meu número pessoal foi banido eu tô assim até hoje quer dizer que o seu projeto tá conseguindo ir contra o sistema só que ontem na live de ontem foi pior sabe por quê eu não sei se o pessoal já sabia como pular o muro da minha empresa porque eu postei um vídeo do pessoal pulando mas enquanto eu tava em live o pessoal pulou o muro da minha empresa bateu lá na porta encheu minha paciência achando que vão me parar que vão me impedir de tocar esse projeto e que vão me calar eu tenho que mandar o recado e o recado é vocês não vão me calar deu meia noite aqui eu arquivei a publicação pra fazer o sorteio e tal mas não consegui voltar em live porque até derrubar a energia da minha empresa eles derrubaram seguinte agora eu tô aqui em casa agora tem segurança armada agora tem muita coisa eu quero ver vocês tentarem me calar agora hoje às 8 horas tem outra live e hoje às 8 horas eu vou mostrar cada pessoa e cada print igual esse aí que eu recebi de pessoas tentando me calar e vou mostrar o que eles fizeram pra impedir o plano que eu tenho mas sabe por que que eu tenho um plano? porque se você não tiver um plano você faz parte do plano de alguém você quer ver tudo que eu tô passando pra tocar esse projeto? hoje às 8 horas eu vou mostrar em live no YouTube e eu espero cada um de vocês lá ao vivo comigo hoje não tem arte não tem título não tem impedir editado porque eu vou te mostrar tudo o que aconteceu aqui nos bastidores ontem vou te mostrar quem são as pessoas que invadiram a minha empresa quem são as pessoas que estão me ameaçando de morte vou te mostrar quem são as pessoas que querem me calar e vou dar os dados delas também porque se elas estão me perseguindo vocês tem que saber quem são elas mas eu vou fazer isso às 8 horas sim você não ouviu errado ele falou que invadiram a empresa dele pularam o muro dele derrubaram a energia dele e que agora ele contratou seguranças armadas antes que vocês me falem que eu tô sendo escroto porque eu tô rindo disso bom saibam que isso trata de mais uma mentira do Penin como eu vou mostrar pra vocês aí na próxima live que ele fez porque sim ele cancelou os planos de fazer somente 3 lives e decidiu fazer uma quarta live tendo em vista o fracasso que foi a tentativa de vendas do curso dele e vamos ver o que nos aguarda nessa quarta live e boa noite pra você que veio participar da live número 4 na verdade essa live nem devia existe essa live só existe porque muitos de vocês perguntaram o que aconteceu ontem perguntaram porque que eu fechei a masterclass Daniel a masterclass abriu e meia noite já fechou você tirou a live do ar tirou todos os links fechou tudo fechei como eu já falei pra vocês lá atrás o Daniel Penin já começa essa live explanando mais uma mentira dele porque ele falou que o curso ia durar pelo menos sete dias no ar e ele fechou na mesma noite que ele abriu o curso ué o que aconteceu hein deixa eu compartilhar minha tela aqui pra você ver outra coisa invasão deixa eu pegar aqui quem quer ver a empresa do Daniel sendo invadida vai ver agora você realmente tá preparado pra ver a invasão que ele sofreu na empresa dele dá uma olhada ó esse aqui é o site do grande reset e eu já simplifiquei tudo porque a maioria de vocês aqui nem vai entender DNS site invasão olha isso aqui no dia 4 a dia 11 de janeiro 63 milhões de pessoas acessaram na mesma hora o nome disso é invasão tá é ataque DDOS se você entende isso aqui Daniel mas essas invasões que fizeram na sua empresa a minha empresa é digital invade o meu site é digital meu site tem segurança tem um negócio chamado LGPD ué Daniel você não falou que pessoas tinham pulado o muro que você tinha contratado seguranças armadas que derrubaram a energia da sua casa não entendi agora você tá falando que invadiram a sua empresa digital seu site é esse louco mesmo que você tentou meter pra rapaziada se interessar e descer correndo pra tua live pra ver o que você tinha pra falar de novo por que que eu ainda me surpreendo com isso bicho na moral só que aí eu fui ler os comentários e de coração eu não tô nem aí pra manada pra ataque pra invasão pra ameaça porque eu tenho um trabalho a cumprir eu vou cumprir independente de quem goste eu não gosto tô nem aí só que teve um negócio que eu vi lá que foi o que mais me causou estranheza vou falar estranheza quando eu fui ler os comentários da live que eu tirei do ar o comentário mais curtido era assim ó Daniel eu tô decepcionado aí eu comecei a pensar caraca o comentário mais curtido é de uma pessoa que tá decepcionada engraçado você viu todas as críticas que as pessoas fizeram contra você e o que você mais se incomodou foi as pessoas terem falado que estavam decepcionados tadinho de você peninho só que eu quero conversar com quem sinceramente tá decepcionado e eu quero te explicar uma coisa muito importante que talvez você não entendeu e você precisa entender pro reset fazer sentido pra você você precisava ser decepcionado precisava sabe por que que você precisava ser decepcionado e precisava se decepcionar comigo porque pra isso aqui dar certo eu tenho que te decepcionar e te provar que você não tá decepcionado comigo o Daniel fala nesse trecho como se tudo tivesse sido premeditado como se tudo fizesse parte do plano aquele mesmo papo de merda dos caras que vem querendo tirar dinheiro da sua carteira de otário fazendo de tudo pra que você tenha confiança em cada palavra que ele está falando e acredite que ele vai ser o grande salvador aí da sua vida a maioria das pessoas que falou que tá decepcionada falou assim ai Daniel o reset você falou que não ia cobrar nada pelo grande reset você falou que o evento era gratuito o evento foi gratuito foram três lives você não pagou nada pra assistir só que as críticas que você recebeu não foram bem essa não né Penin na verdade foram porque lá no começo você falou que não ia vender nada pro pessoal que você não precisava disso né só pra você mentir e no final das contas tentar vender a porra de um curso de no mínimo dois mil e quinhentos reais tá lembrado disso Daniel? ou já esqueceu? Daniel então por que apesar de ter quinhentos e doze vídeos eu ainda tô decepcionado você precisava se decepcionar e entender que existe isso e a maioria nem viu porque a sua decepção é que você percebeu que não adianta ter todo o conhecimento do mundo se você não tem direcionamento e é claro que esse direcionamento não custa nada mais nada menos do que dois mil e quinhentos reais uma salva de palmas para o nosso queridíssimo Daniel Penin senhoras e senhores sendo bem justo aqui nessa parte ele poderia cobrar o valor que ele quisesse ele poderia cobrar cinquenta cento e cinquenta mil reais tá ligado? eu só tô fazendo questão de zoá-lo porque ele falou que não ia vender nada então eu tenho direito de zoar você descobriu um que a Masterclass abriu e fechou muito rápido se isso ah mas foi dois mil e quinhentos reais foi por dinheiro gente dinheiro dinheiro eu já tenho o Rolex que eu tô usando aqui ele tem cinquenta anos e ele custa mais cem mil reais eu vou comprar outro eu só uso um qual que é o carro que eu tenho? é o melhor pra que que eu vou comprar outro carro se eu só ando em um e já tenho o melhor e a casa que eu tenho é a melhor pra que eu vou comprar outra e as empresas que eu tenho eu já tenho contabilidade já tenho logística já tenho indústria já tenho fábrica já tenho transportadora já tenho um monte de lojas da internet por que que eu preciso demais? você já viu eu já tenho se você realmente não precisa então pra que cobrar dois mil e quinhentos reais num curso? fala pra mim Daniel não tem problema você querer dinheiro tá ligado? só seja honesto com o seu público não fala uma coisa e depois faça outra mas eu percebi que você gosta de tratar os outros como otário eu percebi que é uma coisa recorrente em você ai Daniel mas dois mil e quinhentos reais pra ter esse conhecimento é muito caro beleza você prefere ficar quatro, cinco anos numa faculdade estudando estudando se for pago você vai pagar duzentos trezentos, quatrocentos mil reais pra quando a faculdade acabar você ter um salário de três e trabalhar como CLT é exatamente isso que o Daniel Penin falou família a culpa é de vocês por não comprarem o curso maravilhoso do Daniel Penin realmente se sinta mal se sinta péssimo se sinta pra baixo e se sinta desmotivado a tentar mudar a sua vida se não for com o nosso queridíssimo Daniel Penin se eu morrer hoje amanhã acaba por quê? porque ninguém faz ninguém conhece ninguém entende ninguém tem o conhecimento nossa gente que isso o nosso queridíssimo William Unca brasileiro só quer passar o conhecimento dele pra frente porque ele sabe que vai morrer um dia ele só quer passar o legado ele não quer tirar dinheiro do seu bolso ele só quer passar o legado porra vocês acabaram de descobrir que se você realmente quer mudar de vida você tem que fazer mudanças drásticas e ir contra a manada muita gente quer mudar de vida mas não quer pagar o preço eu não preciso comentar sobre isso né eu acho que o trecho já fala por si só mas se tem uma coisa que eu não fiz ainda no meu trabalho é deixar um grande legado então pra conseguir fazer com que as pessoas continuassem o meu trabalho continuassem os projetos que a gente tem aqui veio o masterclass print on the man ai que lindo gente me deu vontade de chorar gente se eu entregar pra você eu tenho uma Ferrari né ela vale mais de 3 milhões de reais agora eu dei ela de presente pro meu sócio pra você ver tanto que eu sou desapegado das coisas beleza mas meus carros todos eles valem mais de milhão se eu virar pra você e falar tem a Ferrari aqui Ferrari ela vale 3 milhões de reais estou dando ela pra você por 5 mil reais tá de graça ou não tá beleza agora eu te pergunto qual que é o valor de todos os produtos que eu criei qual que é o valor de 5 anos de trabalho qual que é o valor do legado qual que é o valor de eu ter de você ver eu parar todo o serviço que eu faço para estar com você todo dia pegar na sua mão independente de onde você tá e falar eu sei que tá ruim mas eu tô aqui com você vou pegar na sua mão não te largo e eu só paro quando você chegar aqui no lugar que você quer nossa senhora cara mano falta muito óleo de peroba pra passar nessa tua puta cara de pau meu irmão mano vocês tem noção que ele tá tentando convencer o pessoal de que 2.500 reais num curso é de graça pelo que ele tá oferecendo você realmente acredita nessas coisas que você fala peninho como que você consegue dormir de noite sabendo que você lançou esses papos aí pro pessoal ficar comprando seu curso fala pra mim você consegue ter consciência limpa fazendo isso esse era o seu propósito tá aí o grande herói de vocês ah eu prefiro a faculdade beleza vai lá ficar 4, 5 anos na faculdade pagando mensalidade de 5, 6 mil e pronto mas me escuta eu tenho tanta certeza que isso aqui dá certo que se você ficar comigo e não ganhar pelo menos 10 mil reais depois de 60 dias eu te dou 10 mil do meu bolso isso é tirar o risco a garantia que você tem a garantia é que o risco não é seu é meu e eu te pergunto quanto isso vale o cara fica tão desesperado pra tentar vender o peixe dele que o maluco chega a tremer de medo tá ligado vai lá pô compra o curso dele você vai ficar milionário confia vai ficar vai dar bom nós estamos em 2024 eu já falei de reset você veio aqui e falou que quer resetar a sua vida mas sabe qual que é o problema da sua vida é que você só quer mas querer não é poder porque querer sem pagar o preço não vai resolver nada na sua vida inteira vai chegar 2025 vai chegar 2026 vai chegar 2027 vai estar a mesma coisa Daniel mas eu não quero eu não tô obrigando ninguém a comprar só que quando o seu vizinho não se arrependa tá se o seu vizinho olhar pra isso aqui se o seu vizinho comprar isso aqui se o seu vizinho entender o valor disso aqui ele aplicar e daqui dois anos ele tiver aqui do meu lado porque o que eu tô oferecendo não é um curso é uma vaga no barco é uma vaga na mesa o maluco tá dando bronca em quem não quer comprar o curso desse esse é o herói de vocês né ó tamo bem da fita esse realmente é o salvador apátrio o cara que vai bater de frente com o sistema vai tomar nesse teu cu ai Daniel trabalha de graça pra mim isso aqui não é ONG não era muito bem o que você tava dando a entender pras pessoas né meu lado Daniel o reserva é pra me vender alguma coisa não sua mula eu não preciso de vender nada não quero te vender eu quero que você venda fala pra mim você considerou as pessoas que estão desempregadas aí antes de fazer essas promessas e oferecer esse seu curso de merda que você tá oferecendo eu acho que não né acho que essas pessoas aí não tem valor pra você sabe por que eu tirei essa live do ar a live 3 vou reabrir agora a live 3 porque você tinha que sentir a dor do arrependimento de ver que eu estou parando todos os meus projetos de ver que eu vou estar lá ao vivo todo dia no zoom em cal com vocês peraí peraí quer dizer então que você tirou a terceira live do ar porque você queria criar um sentimento de dor e arrependimento nas pessoas foi isso mesmo que eu ouvi ué mas e a invasão da sua empresa e a queda de energia que os invasores causaram e os dados das pessoas que te ameaçaram que você falou que ia expor aí na sua live não tem né porque você sabia que as pessoas iam esquecer aí no meio desse monte de besteira que você tá falando aí durante essa live né mas infelizmente pra você Daniel Penin eu não sou todo mundo cadê a sua palavra cadê o seu propósito cadê aquele Daniel Penin que havia mudado não tem né eu imaginei eu já avisei eu fechei uma vez eu vou avisar antes de dar uma última chance pra vocês cavalo arriado só passa uma vez essa é a primeira vez que eu faço isso e é a última eu estou passando o meu legado pra frente eu te dou todas essas garantias em contrato nós começamos dia 22 de janeiro só que eu vou fechar isso aqui o mais rápido possível porque eu sei que eu não vou dar conta de atender todo mundo pois é galera ele simplesmente tirou o curso do ar na mesma noite só pra causar um sentimento de urgência maior nas pessoas porque ele viu que a venda de curso dele foi um fracasso do caralho pra que as pessoas se sintam culpados pra ele jogar todo esse jogo emocional essa manipulação aí pra que ele possa vender o curso dele pra mais gente otária que compra e que infelizmente caem nesse papo aí pra boi dormir que ele ficou lançando ao longo dessas três lives que ele fez que bonito hein Daniel você realmente é muito mais honesto do que as pessoas que você criticou ao longo dos seus vídeos tá de parabéns Daniel eu não posso vai pros vídeos de graça são 500 e se lasca por 5 anos igual eu me lasquei eu tô falando de encurtar o seu tempo porque tempo e conhecimento é a coisa mais valiosa que você tem você ouviu bem né se você não deu os 2.500 reais pro queridíssimo Deus Penin você que se foda aí por 5 anos fazendo uma faculdade você que se lasque tá ligado você que se vira o problema é seu quem manda você não querer buscar o conhecimento do Guru Penin quem manda você não querer fazer essa mudança de vida né bom o resto dessa live de merda é basicamente ele reabrindo o curso explicando aí os conhecimentos impecáveis que serão ensinados dentro desse curso extraordinário que ele vai te presentear repetindo as mesmas coisas que ele já repetiu nas outras 3 lives que honestamente é mais do mesmo então eu acho que eu nem preciso dissecar aqui eu acho que já ficou bem explícito aí o tipo de pessoa que é o Daniel Penin e agora eu posso confirmar no presente que ele continua sendo essa pessoa por isso que eu falei pra vocês que eu tava esperando pra fazer esse vídeo porque eu queria ter certeza de que a minha suspeita que ele havia aproveitado o suicídio de uma garota pra divulgar um curso pago dele iria se concretizar e parece que a gente não tava errado né mas eu não quero mais ver vídeo desse cara não eu já me submeti há muitas horas aí vendo esse boca de sacola falando merda o único trecho dessa 5ª live dele que eu achei bem interessante de trazer aqui pra vocês é esse aqui gente deixa eu te explicar um negócio isso aqui não é democracia isso aqui é o meu canal no meu canal mando eu se eu apago o comentário que eu quiser tô nem aí tá achando ruim sai da live só que é muito conveniente da sua parte meter ser louco agora quando você tava cobrando a Mind por tá fazendo a mesma coisa né por tá apagando provas e coisa aqui e coisa ali né e pra você nunca achar nenhum rastro eles vão lá e apagam o site eu pergunto de novo Mind por que que você apagou o site pra mim não interessa se vocês declararam culpa ou não ao apagar as páginas de fofoca do site de vocês só que aí quando é o seu caso né tudo bem porque o canal é seu porque isso aqui não é uma democracia né realmente Daniel você é uma vergonha cara sabe família vocês tem que tomar mais cuidado com isso tá ligado eu percebi que ultimamente qualquer pessoa aí qualquer idiota que apareça com uma edição bonitinha e com um papinho furado consegue fazer a mente de milhões de pessoas pra virar o novo herói da parada colocando esse herói num pedestal tão absurdo que ele pode fazer absolutamente o que ele quiser posteriormente que o pessoal não vai se importar ele pode se aproveitar do suicídio de uma jovem pra vender um curso ele poderia posteriormente entrar na política e usar essas mesmas táticas desonestas dentro da política também pode acontecer milhares de coisas mas vocês não podem ficar endeusando esse tipo de gente na verdade pensando melhor não endeusa ninguém cara eu vi uma galera tão bitolada indo defender cunhas e dentes a qualquer pessoa que criticasse qualquer postura do Daniel Penin tá ligado nada pode ser criticado porque ele é uma figura isenta de críticas em qualquer momento da vida dele porque olha só ele atacou a Blaze né ele atacou a Choquei né nada disso foi pra vender curso nada disso foi com essa intenção como o próprio já falou imagina isso tudo foi porque ele é bonzinho demais gente basicamente o Daniel Penin veio com aquela porrada de vídeos extremamente bem editados que ele postou ao longo do ano de 2023 inteiro só pra poder se aproveitar do momento certo pra fisgar o público dele pra tirar uma graninha do bolso deles também porque vocês estão ligados que isso é sempre uma graninha mas no final do mês nunca faz mal né Penin e pior fazendo isso da forma mais desonesta e mentirosa possível felizmente sua máscara tá caindo né Penin as pessoas começaram a ver quem você é agora até pessoas que te defendiam lá atrás começaram a ver o tipo de gente que você é e eu não culpo essas pessoas também porque muita coisa acabou vindo à tona agora tá ligado e especialmente o fato de que o Daniel Penin é uma pessoa que tá pouco se fudendo pros outros e eu espero profundamente que as pessoas não se esqueçam disso na próxima vez que ele voltar aqui na internet pra dar as caras novamente pra tentar sair com o herói salvador da pátria de novo porque eu não vou esquecer disso que ele fez e eu espero que você também não se esqueça Daniel você passou vários momentos aí ao longo dessas lives do Grande Reset citando trechos bíblicos pra justificar o propósito que você tinha pra cumprir aqui né pensa comigo no dia que eu quase perdi a vida no dia que eu perdi tudo no dia que eu perdi meu carro no dia que eu perdi tudo que eu tinha era dia 22 do 2 de 2022 e eu tinha 22 anos Faraó nunca teve o mesmo sonho duas vezes então a Bíblia fala que quando José foi lá e interpretou o sonho dele ele falou que o sonho veio duas vezes porque era Deus que tava dando o recado pra entender porque eu tô passando essa informação pra você e pra entender porque eu estou fazendo esse evento tenha paciência de entender pelo menos no que eu acredito porque se você entender no que eu acredito você vai entender o que eu faço repete os números aí e conta quantas vezes o número repetiu 22 do 2 de 2022 com 22 anos repetiu 8 vezes o número 8 na Bíblia esse é o significado número 8 é o número da ressurreição porque a Bíblia fala que Jesus ressuscitou no oitavo dia ou no primeiro dia da semana na Bíblia na história da arca de Noé foram salvas oito pessoas e se você não entende a história da arca eu vou te contar o mundo foi resetado na hora da arca de Noé veio o dilúvio Deus trouxe o dilúvio todo mundo que tinha no mundo morreu e sobrou no mundo oito pessoas porque sobrou oito porque toda vez que aparece o número oito e muitas vezes aparece a Bíblia fala de reset mas sabe cara essas coisas que você fez aí me lembraram de um texto da Bíblia bem específico e que eu acho que vai se encaixar perfeitamente nessa situação que estamos vendo aqui que no caso é o texto que está em Jeremias 17 no versículo 5 que diz o seguinte assim diz o senhor maldito é o homem que confia no homem que faz da humanidade mortal a sua força mas cujo coração se afasta do senhor e eu acho bom que alguém como você aí que é extremamente chegado na Bíblia e em religião também se lembre desse texto que eu acabei de falar pra você e pra finalizar não somente pra você Daniel como também pros seus lambibotas aí que fazem questão de tacar hit e te defender com unhas e dentes em todas as oportunidades em que aparece aqui na internet nunca se esqueçam dessa mensagem aí também pra saber quem te controla basta saber quem você não pode criticar muito obrigado por assistirem esse vídeo se vocês gostaram se inscrevam aqui no canal deixem o like aqui nesse vídeo pra fortalecerem e pra que eles cheguem a mais pessoas também e eu vejo vocês nas próximas oportunidades tá bom um beijo valeu até mais é nóis e tchau 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 tchau